Sem vazar aí galera, prepara aquela telinha do... Pronto, o Tibúrcio tá aí. Salve, salve. Salve, Tibúrcio. Vixe, mano. Ó, cuidado pro Tibúrcio. É, isso aí tá na luada, velho. Mano, cuidado. O Tibúrcio tá corando, o Tibúrcio tá corando. Ele é pro player de Among Us, velho. Já vão entrar com o nick de... Não, ó, ó, a gente combinou. É aquilo, regras, tem que entrar com o seu nick, velho. Senão é muita palhaçada. Se não é muita palhaçada, né? Cidoso, meu nome é Cid, tá como cidoso. O Tibúrcio é muito bom, pelo amor de Deus, hein? Nossa, vai ser... Ai, criei, vou mandar a senha aí, hein? Lindinho, sua camisa deu sorte hoje, hein? É, você viu? Eu fiquei bonito, né, com a camiseta. Você fica bonito de qualquer jeito. Ah, é isso, é. O Tibúrcio, mano, ele é diferenciado. Pra quem não viu o Tibúrcio jogando, ele é diferenciadíssimo no jogo, mano. Ele é diferenciadíssimo, velho. Gaules... Aí, tenta entrar aí, ó. Eu não me lembro, mas eu acho que é N.A. É N.A, N.A, N.A. Ô, Lete Pereira, pode sair. Nada de nick aí de pepino. Pode botar o Lete. Não, 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 senão fica muito difícil esses negócios. Não, é, não bota na moral, bota na moral. Vocês não sabem que sou eu, velho. Não, não, amor, sério. Entra aí, é, é. Tipo assim, o Gal conhece o pepino, a gente... Não, não, eu não conheço o pepino, não. Eu não conheço o pepino, não. Inclusive, eu tô assumindo uns pepino aqui de casa. Eu não conheço o pepino, não. Eu conheço, é Alex. Qual é a expose aí? Quem é, Rogerinho? Vamos lá. Rogerinho, Rogerinho tá aqui presente, galera. Não, não, quem é o Rogerinho? Não, quem é o Rogerinho, cara? Não tem, mano? O Rogerinho só quer viver, mano. Só quer viver. Mano, sem Rogerinho. Já bota o Rogerinho, porque eu sei quem é. Mano, se não tiver nick, já vai ser chutado da nave. O velho vamp de boné de polícia, velho, de capzinha, é muito foda. Porque ele parece um... Generalzinho, né? Então, parece que ele é um guardinha. Parece que ele tá vigiando a nave. Ele é o safety car do game, né? Mano, não parece que ele vai te matar, tá ligado? Parece que ele é um homem da lei, o velho vamp. Aí, de repente, pá. Ele é um encostor, mano. Ô, Tomahawk, é essa aqui que você mandou no privado? É, foi. Mandei no... Vê se tá Norte América, Cid. Ah, tá bom. Ah, aí sim. Aí sim. Meu amigo. O Tibu, isso de... Tá todo mundo aqui? Eu já tô de detetive. Olha só, que safado. Confere, confere. Tá todo mundo aí mesmo? Toma, toma aí. Tá, meu, toma. Startar em 3, 2, 1, foi. Boa sorte. Não esquecem de mutar o TS. Esqueçam. Seu amigo. Bora. Ih, emote, emote aí que a gente vai streamando. É, emote, emote, emote. Boa sorte aí a todos. Mano, muita calma nessa hora, velho. Muita calma nessa hora. Aqui eu não preciso de emote, emote, que nós é o impostor. Será, velho, que a Lety vai mamar? Pera aí. Não posso, velho. Ainda não posso. Não. Sobe, verdinho. Sobe o Tiburço. Ele fica só olhando, velho. Ele fica só olhando ali se subiu o verde, se não subiu o verde. Ele viu ali, mano. Vem me seguindo. Vem aqui, ó. Vem me seguindo. Vem me seguindo. Mamou, velho. Tá bem estranho. Já achei o primeiro corpo, corpo do Tiburço. Ali embaixo, perto da ponta da nave. É o seguinte, velho. Direito à esquerda. Cid e Cidoso, Lindinho e BTO andavam por ali. E vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. É tudo bem. Mano, ó. Fica aqui. Você tava nas armas. Mano, já não tô envolvido. Aí você foi. Eu já não tô envolvido. Olha lá. Ali embaixo. Já não é uma freqüinha. Eu fiquei com medo de descer porque vinha subindo uma galera estranha. Eu encontrei o Gal e a Lett juntos. O Gal não fez uma testa ali. Achei um pouco estranho. Mas eu não vi nada, não. Não. Porque eu vi. Eu vim fazendo testa ali de passar cartão. Caralho. Eu tava de boa ali. Então, eu falo assim. Como eu vi o Copa, eu vou esquipar. Mas digo que essas três pessoas estão grossas. Pô, mas peraí. A Lett morreu. A Lett morreu. O Gal já falei a Lett. Quem falou que me viu com a Lett? Quem falou que me viu com a Lett? Eu, eu. Phil, Phil, Phil. Porque assim, se você me viu com a Lett e depois você esperou eu sair de perto dela e passou ela pra falar que eu tava perto da Lett, eu tô de olho em você então, Phil. Não, não. Eu encontrei o velho Vanto ali em cima. Ah. Não, não te vi não, Phil. Não te vi, Phil. Você viu ele? Você tava fazendo... Olha só, eu tava fazendo... Eu tava fazendo teste, lindinho. Eu tava fazendo teste, lindinho, que é um anjo, o lindinho tava por ali e o BT. Eu fiquei meio pá e... É que você pediu pra que você ia fazer. Cara, eu vou esquipar porque eu não vi nada. Eu tava indo desativar o reator. Simples assim. Ah, beleza. Esquipar então? Esquipar então? Esquipar então? Esquipar aqui também, mas não tô confiando em ninguém não, viu? Essas vozes tremidas. Mas eu tô de olho em todos, pô. E fica de olho, hein. Fica de olho, hein. É eu e o BT, mano. Nossa, esse cara tá fudido, velho. Eu não vou... Eu não posso achar a Lett lá, não, velho. Eu não sei se o corpo dela fica. Aqui, ó. Sabotagem. Sabotagem. Eu já venho, ó. Sabotagem no reator. Aí, ó. Correu. Correu. Só esperar... 25 segundos. Aqui, ó. Vou pra câmera. Tô câmera. Tô no Big Brother. O Phil tá olhando. Ele vai vir pro meu lado. Tá. Tá olhandozinho. Aí é câmera pra cá. O Phil saiu. O Rian veio. O BTO passou. Acabou de passar o Rian ali. Certeza que o Rian morreu. Eu já vou subir aqui que eu não tenho nada a ver com isso. Galera. Galera. Acreditem em mim. Gaulês... Eu? Matou na minha frente. É isso que você vai falar, Tomahawk. Mano. É isso que você vai falar, Tomahawk. Galera, por favor. Acreditem em mim. O Gaulês matou na minha frente na entrada da sala de câmera ali. Da sala das câmeras. Você não vai falar que você que matou e viu eu chegando e desceu pro corpo que você matou. Meu Deus, mano. Rapaziada. É isso. É isso. Você vai mandar essa pra cima de mim. Você já mandou isso uma vez. Aí você... Ô, ô, ô. Bt. Bt. Você ficou três meses na minha casa, Bt. Bt e o Tomah estavam juntos. E o Bt parecia que tava correndo atrás de mim. Eu até falei fudeu, fudeu, fudeu. E aí tive, velho. Quando o corpo foi achado, eu até me senti safe. O Bt e o Tomah estavam muito próximos. Eu quero só me defender. Eu posso me defender. Peraí. A treta tá em mim. Peraí. Bt. O Tomahawk, ele falou. Ele falou. Calma. Deixa eu me defender, senão fudeu. Ele falou que eu... Eu saí da onde? Ele falou que viu eu matando. Eu tava perto da esquerda, do reator. Eu fui descer, encontrei com o Tomahawk. Quando o Tomahawk viu que eu tava próximo, ele desceu de volta pro corpo e recombordou o corpo que ele matou pra falar que fui eu. Pode quicar o Tomahawk. Se não for ele, se não for ele, que caiu na sequência, velho. Pode. Não foi que ele, tio. É. Eu votei no Tomahawk. Caralhinho. Tá maluco, cara. Certeza, certeza. Tomahawk. Bt. 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 Ainda bem que essa porra não é Ilan, se não porrada ia comer, mano. É sério mesmo. Bt. 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 Você tá preso comigo na elétrica, BT Meu, lindinho Você tá preso comigo e com o BT, lindinho Você ripou, lindinho Passa ele, BT Passa ele, BT Aí, ó Falei a letra do Gal Falei a letra, fala aí, Nete Mano, eu tô dormindo do lado de um impostor, parça Isso aí, Nete Dorme de calçadinho, né É isso, vou chamar a galera Vão matar o Gal, é certeza que é o Gal, eu quero falar Vocês sempre caem Na lábia do Gal, velho E eu falei que era ele, ninguém Ô Gal, foi mesmo, Gal Toma, o que eu fiz? Eu vi você e o BT juntos É isso, BT É isso, BT Ô Gal, você me chamou pra dancinha ali, pô E te prendi na sala no BT Te passar Beleza Ele fez a mesma coisa comigo Ele fez uma dancinha ali Eu achei interessante a dancinha Eu achei molhar aqui como é que é Morri, mano Ah, pelo amor de Deus Se eu me defender, você já votou Você é muito... É que eu achei que eu conhecia os outros, mas não Pois é, Lindy Abre o olho aí, mano Não dá pra qualquer ninguém, não, Lindy Não dá, não É, realmente Não dá Mas ele me chamou pra dançar, pô Só quero dizer que essa perseguição aos mestres aí não tá legal, velho Mano, que eu não morri, botou Beleza Mano, depois eu ajeito ali o... Depois eu ajeito o... O placar, velho Tá 1x0 de... 1x0 de impostor, então Ai, não dá não, velho Ali eu joguei na do Tomahawk, velho Ali eu joguei na do Tomahawk Ali a gente ganhou na jogada contra o Tomahawk, velho Tá com medo, né? Tá com medo Ele não é, você viu? O City não é, velho O City não é Ele assustou quando me viu, velho O City tá limpo, velho O City eu já sei que tá firmeza Que o bicho assustou, velho O cara, nenhum impostor se assusta, velho Ele já falou Morri, velho Morri Ó o velho planto, velho Opa Aqui, esse daqui alguém vai fazer Eu vou fazer aqui Quê? Na minha cara Na minha cara Nossa senhora Acabei de encontrar um corpo ali Tava saindo dele Tomahawk lindinho Tomahawk lindinho Tomahawk não reportou, velho Eu que fiz o oxigênio, velho Eu que fiz o oxigênio, viu? Na cara de todo mundo, velho Na cara de todo mundo, velho Na cara de todo mundo, velho Na cara de todo mundo, mano A gente tem que ser simples na nossa vida, fio O corpo Tomahawk não reportou É meu voto, tchau Eu não vi, mano Eu não vi corpo Peraí, como é que tu não vê um animal com fratura esporte? Eu não vi o corpo Eu não vi o corpo, mano Quando eu vi o corpo, já tinha um monte de gente passando ali Porque eu fiz o oxigênio Ah, lindinho, vai meter a inocência pra cima da gente Não, eu não vi Galera, eu não vi Eu acho que... Eu não fui chegando geral Eu acho que é os dois, porque ninguém reportou nada Seguinte, gente, investigação Bota os dois pra fora Se o jogo continuar, a gente muda Pô, nada a ver, pô Com ele pra fora Eu que fiz o oxigênio, pô Tem como não ver, cara A gente tava os dois juntos, pô Não, eu não tava junto Eu cheguei depois, pessoal Eu cheguei depois Eu tava fazendo... Tomahawk, que eu... Você maluco, Tomahawk Não foi, pô Eu fiz oxigênio, eu cheguei depois, é sério Você maluco, cara Record de votos do BBB, Tomahawk Que abraço Nossa, tô muito na caruda Eu vou nem sair daqui Você mamou, mano Na minha cara Na cara de todo mundo, velho Na cara de todo mundo É o Lintinho, o outro Será? O Lintinho se palha num fio, velho Mas eu acho que é o Lintinho, velho O Lintinho Detetiva é foda Agora que eu vi, velho Será que é o Lintinho, velho? Eu tenho que fazer as quests ainda Não, não Pô, eu cliquei rápido O que foi? O que foi? Mano, seguinte Botar o Lintinho pra fora Ah, por favor E outra coisa, e outra coisa, velho Olho na LED Mas por que o Lintinho? Por que eu? Eu acabei de fazer o do scan da mão ali agora também Ô, vocês estão viajando O scan da mão, tu foi lá e voltou, garotinho Foi lá e voltou Mas eu fiz do oxigênio Eu tô fazendo o que vai ganhar Mas, pessoal Eu concordo, eu fiz do oxigênio também Porque ele tava junto com o Tomahawk na outra E nem com o outro Pessoal, mas eu não tenho culpa Que ele poderia Ele tá tentando me matar o Tomahawk E matou outro que tava ali Não tem como Pessoal, eu que fiz do oxigênio Eu que fiz da scan da mão Então, Lintinho Mas é que esses dois Só um impostor pode fazer São os únicos impostor que pode fazer Mas eu tô fazendo o Zinho Tá se complicando, Lintinho É difícil, Lintinho Mano, é o seguinte Vocês estão viajando Foi na LED Que a LED tava fazendo Quem que me acusou? Quem que me acusou? Foi o Cid A LED tava fazendo o Zinho Eu não, eu não Ah, foi o BT, pô O BT foi lá, apertou Jogou pro Cid agora Fechou a porta A LED tava vindo correndo Na minha direção com o BT Tá ligado? Mas não sou eu, gente O BT que foi lá me acusar Eu tô sentindo muita tremedeira Na voz do Lintinho É difícil de correr E conseguir fechar uma porta Tá ligado? Junto com o Tomahawk Vocês têm preconceito contra mim Não, não acabou Desculpa, Lintinho Foi Malminha Foi Malminha Foi Malminha Acabou, acabou Foi Malminha Acabou, tempo recorde Nossa Caralho Olha lá, olha lá Malminha, Lintinho Me perdoa, bebê Bebê Olha, Lintinho Quer dizer que tu é mentiroso Então, Lintinho Eu confiando em você, irmão? Eu minto pra caramba A única explicação ali Pros dois saírem Sem reportagem Não, foi Malminha Como assim? Eu fui pegar uma aba Eu achei que ninguém mais ia lá Acabou, Gal Ô Tomahawk Você me matou na frente de todo mundo Tomahawk Só por vingança Só por vingança Tomahawk Não, não foi, mano É porque eu achei que Como já tinha desativado o oxigênio Ninguém mais ia lá Quando eu te matei Que eu virei A curva estava descendo o bonde, irmão Ô Tomahawk Ô Tomahawk Você joga mal pra caramba Um jogo bobo desse, pô Um joguinho bobo desse Joga mal pra caramba Olha só Não, olha só Não é porque eu tô te pedindo desculpa Que tu vai nos colachar não, hein, meu nome É tu lhe aporrada, gente É aqui o detetiva, detetiva É o Chiba, ué É, detetiva, ué Tomahawk Tomahawk Já rolou duas partidas Tu jogou um round, pô Em cada um Ah, cala a boca Ah, cala a boca Oh, cala Ah, tá Então beleza Boa sorte Passa Meu amigo Deixa Peraí, deixa eu ver se eu arrumar aqui, ó Aqui tá Tripulante de uma vitória Eu vou ficar way rapidinho, peraí E aqui tá um Barra zero A gente tá com uma vitória de impostor e uma vitória de tripulante Vai marcando A gente tá com uma vitória de impostor Sai de perto, BT Sai de perto, BT Ele gosta de me matar rápido Porque ele sabe que eu sou bom Cid, você vai contar ou eu conto? É, é, é Eu preciso dizer uma coisa Estava fazendo meu cartão da CIA Tranquilamente Junto com, acho que o velho Vamp, né VVV Já voltou você no meio, viu, velho Vamp Ele é assassino Ok Inclusive, tava o tempo inteiro com o velho Vamp Quando eu saí da sala e voltei Gaulês em cima do corpo Não, velho Como assim? Você volta na sala e é? Ah, não, não Eu cheguei na sala de corpo Tava o Gaulês e o Cid Era o Gaulês e o Cid Era o Gaulês e o Cid Sabe o que que rola, Cidão? Olha só Eu tava ali com a Led Ela tava passando o cartão lá Eu vi que ela demorou Pela primeira vez eu passei o cartão tão rápido Você estava ali Cara, eu odeio Eu saí e não vi Gaulês Rápido É coisa, é Eu odeio Você saiu lá Você saiu pra direita Eu saí pra esquerda Gaulês entrou Eu odeio ter que dizer isso Eu odeio ter que dizer isso Mas eu defendo o Gaul Porque ele tava comigo lá em cima Pois é Pois é Eu falei uma coisa Eu tava brincando com o Cid Galera Eu e Gaul chegamos E o cara tava lá O Cid tinha acabado de matar Ele falou o Cid Ele acabou Ele tinha acabado Ele tinha acabado de passar o cartão no Tiba Ele passou o cartão no Tiba Tá mandado velho É o Cid É Gaulês É o Gaulês Ou o Tiba 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 Aquele abraço Aquele abraço Velho Aquele abraço Cid Mamado 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 É sempre eu e o Tiba Mano 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 Os caras na caratura Mano Pessoal é muito ruim De impostor Você é louco Você chega Tá o cara E o defunto Velho Tá o cara E o defunto O correto aqui É o seguinte Quando você pega O impostor Matando Você não pode fazer Igual o Tomahawk Fez Já acusar Você tem que mandar Uma do tipo assim Você tá tranquilão Com a situação Do tipo Você já manda um Você quer contar Ou eu conto Manja Do tipo Você já deixa o cara Tão encabulado Que não tem o que o cara fazer Ele vai se desconcertar Ele vai Ele vai falar Alguma merda Agora Quando o cara Já chega acusando Você viu Ele que me acusou E se mamou Não tem Essa daí não Meu Deus Mano Quatro pessoas em cima Do corpo E depois que eu saí Já tava morto Mano Quê? Como assim? É o Gal E mais três pessoas Em cima de um corpo Quando eu saí Tinha um corpo no chão Mano Ó Seguinte BT O Rian Eu tava do lado dele O Rian matou um cara Ali embaixo Como assim mano? Rian Você matou um cara E você tá até envergonhado Em me acusar Então Rian Você quer se defender Mais alguma coisa? Ou você já Mano Eu tava esperando Alguém fazer alguma coisa Foi misclick Rian Foi misclick Eu vi o Gal entrando Falei velho Não deve ser o Gal Vi o BT tentando fazer o fake Da Kiminha Tava terminando o meu E eu tinha visto esse Rian Correndo Igual uma bomba Igual uma bomba Foi misclick Rian Rian O teu erro Vai tentar enganar o Gal Leite Conta que você tá tomando o Toddynho O Gal Leite Mano Ele toma leite Da época que leite nem era em caixinha Era no saco O Gal Leite já tomou muito leite O saco na vida Pra você tentar enganar ele Que isso Isso é injustiça Tudo que é do saquinho Vocês estão matando Você, Rian E o Cid Vocês estão matando Na frente do lado da rapaziada É Tem que ter calma pra matar Mas calma no assassinato Eu te deixo uma volta ainda Mano Você encontra o corpo Tá saindo sangue ainda Rian O presunto não tá nem deitado Foi rápido Os tripulantes estão bem Vocês estão vendo antes Tu mente mal pra caramba Eu vi Eu vi Tu mente mal pra caramba Joga a culpa pro Gal Leite Ele nem jogou Ele ficou tão enfergonhado Que ele nem jogou Ô Gal Ô Gal Ô Gal Ô Gal Ô Gal Ô Gal O Rian me matou O Rian me matou Na tua frente Gal E tu não tinha certeza? Mano Ô Tomahawk Eu tinha certeza Eu só queria ver O que ele falava Tá ligado Eu vi Então Eu vi que ele te matou Na frente Ah Bistar Você me matou na frente Na frente E eu dei azar ali O Gaulês entrou na hora Eu tava vazando Peraí 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 Estartou Estartou Sai Não O Boltz tá aí Tá mas e quem vai sair Eu dou minha vaga aqui Eu dou minha vaga aqui Boa Tinha alguém que ia jogar Até o Boltz chegar Não era você Rian? Era Ah então Fechou Eu fiquei do lado Passa pra ele Eu vou pegar uma água rapidinho Tô zoando Que isso Boltz Vou te mandar até esse aí Mano Eu fiquei até perguntando Tomahawk Se tinha sido Miss Click do Rian Ele matou na minha frente Eu só tenho 14 anos Então A gente sabe matar ainda 14 anos É a idade que mais mente Galera Vou dar a melhor dica pra vocês Se eu não morrer Na primeira rodada Eu sou impostor Pode me tirar do barco Os caras tá aí Não deixa o Tibus jogar É velho Mas se você é um impostor ligeiro Você mata o Tiba Senão ele vai te achar É o Tiba Confabula muito bem É o cara vem de detetive É então Não vai ter muita Conversa não Caraca Ô vou te falar A galera veio focada Que os tripulantes Tão buscando Pessoal Tô até aprendendo Onde é o mapa A região do mapa Eu achei que a gente Tava no level mediano Aqui é o level hard Os tripulantes Tão bem velho O único azar Dos tripulantes Foi quando o PD Foi que caiu nós dois Juntos velho Foi o único azar Da rapaziada E o pior Que foi talvez A melhor partida Dos tripulantes Também achei Eles jogaram bem Eles acusaram bem Só que velho É que ninguém acreditou em mim Boa noite Boa noite Boa noite Entra aí Boa noite Então vamos começar A gente tava com essa dúvida Você é um cara malvado Você não consigo imaginar Então eu sou de boa Né velho Ô lindinho Já libera o rosa Na próxima pra você Tá? Te amo neném Beijo Você vai liberar o rosa Pra ele? Libera ele de quatro Pra ele Obrigado viu Silêncio em favor No mic Caralho Vai liberar o rosado Sai fora Sai fora Por que que a Letty Correu pra cá? Eu vou ficar parado Um pouco aqui Na frente da câmera Será que dá pra matar Enquanto escaneia? Tipo o cara tá escaneando Você mata ele? Tem ninguém na câmera Pessoal eu vi tudo ali Pessoal eu vi tudo ali Viu? Caralho ninguém nem morreu É porque eu vi passando Pelo duto ali É o Boltz Exalve Passou facinha ali Mas ele travou Caralho já chegou Ele não travou Ele não travou Não, não Deixa eu falar Deixa eu falar Eu acho que como eu sou iniciante Estão querendo fazer minha caveira aí Mal que você ia estar no jogo aqui Cara Uma parada que eu achei muito estranho Foi que quando tocou o reator O Lindinho tava correndo pro lado O BTO também O Lindinho e o BT O Lindinho e o BT Correndo pro lado oposto do reator Eu vi o Lindinho correndo pro outro lado Eu falei véi Eu vou seguir Posso falar Eu fiz o reator lá em cima Só que o Lindinho Ele não usou o MEP Ele realmente foi pro reator Só que ele foi ao contrário Eu fiz isso Eu tenho um problema de coordenação motora Não, mas peraí O Boltz Agora deixa eu falar Na primeira prova Pessoal Eu vou parar uma vez com nenhum morto Pessoal Talvez tenha sido a sua melhor partida Jogou que sabe Boltz E olha que eu gosto dele Ejeitato Ejeitato Mamado Duto com 10 Duto com 10 vivo Caralho Boltz Boltz, calma Tô prejudicado Tô prejudicado Já vai Boltz Já chegou mamando Nossa, coitado da dupla dele O cara vai ter que matar É um V9 É um V9 Esse foi literalmente Um V9 Deixa eu ir no oxigênio Que vai que a gente perde Porque alguém não fez oxigênio Tá ligado Tem muita gente aqui Mas às vezes os caras Dá uma suave Poxa, de novo oxigênio Poxa, de novo oxigênio Poxa, de novo oxigênio Vai ser foto isso daqui Olha o Lintinho Mano, não sei se O Lintinho acusou o Boltz Do negócio do Duto O Lintinho não é O Lintinho não é Deixa eu pensar aqui Ó, tem alguém na câmera Desgraça Beleza, só escutei E aí, detetiva? O Lintinho, espotado na elétrica A minuto depois Um segundo depois Que o oxigênio foi terminado O BTO tava correndo pra esquerda De novo, cara Ele veio de cima Tava correndo pra esquerda Olha só, eu posso dizer Tá onde tava? Olha só, olha só Porque eu vi o BT vindo correndo Direto na sala central Eu tava, a Letty tava muito duvidosa Com esse idoso aqui Aí na hora que eu consegui me esquivar Eu saí correndo Aí encontrei o BTO Eu tenho reparado Eu tenho reparado Calma, calma Eu tenho reparado No meu grande amigo BT Ele tá mais perdido Que filho de puta Em dia dos pais, irmão Ele tava pra um lado E pro outro Sem fazer task nenhuma Nenhuma Quem, quem, quem? O BTO Sempre eu, né? A Letty tá vindo pra baixo também Na hora do... Ó, eu defende a Letty O BTO tá rodando pelo mapa, mano Gal, eu vou encerrar esse jogo De uma maneira fácil Primeiro, primeiro Eu tava fazendo tasks E o Chiba disse que me viu Ele não me viu Porque eu não fui pra esquerda Eu fui pra direita Eu tava já na armas agora E outra coisa Mas eu vou matar o jogo De uma forma diferente Com uma escapada de microfone O Lindinho quando morre Ele costuma falar desgraça E na hora que ele falou Desgraça Foi reportado Ou seja, quem matou Reportou Desculpa aí Desculpa aí Aí você mandou, hein, BT Aí você mandou, hein, BT Tá for ótimo Quem é? Eu tô com você Quem é? Aí Cara, foi Volta em quem? Ele tá achando que a gente é garoto Aí você mandou, hein, BT Não, eu gostei Mas assim Se não for o Chiba É o BT Porque é o Volts A gente sabe É o Chiba É o Chiba, então É o Chiba, velho Ah, me comprou Me comprou Promotou Pode ir, pode ir Eu acho que a gente ganhou Porque o Volts era só Mas aí Olha só Se foi isso, Lindinho Não dá esses molhos Mas aí o cara estragou totalmente A brincadeira Olha lá Primeira vez que eu sou impostor Aí foi lindo Aí foi lindo Não dá esses molhos não É o verdadeiro capitão Não dá esses molhos não Porque estraga a parada Olha, tio Eu não vi que tava aberto o Mickey Malfor Cara, bota puxa Galera, é muito simples Não vazar microfone aqui Bota puxa tu talk, mano Só isso Não, mas o BT que eu Não precisa fazer nada Cara, teve um passo acima do Lindinho Mas o BT ele mereceu crédito Eu acho que o BT que leva a alma fama O erro do Lindinho ficou fraco Essa eu gostei Tem que falar em jogadores de alto nível Eu tô com Tels diferentes também Eu peguei a... Não, Bolts Ô, Bolts Não vai fazer merda, hein, Bolts Pelo amor de Deus Não vai fazer merda, Bolts Eu já vou sabotar aqui, ó Ah, fica aí andando, porra, BT Fica aí andando, velho Vai fazer a porra do... Fudeu E já Cara É, em frente ao oxigênio Foi eu que achei Em frente ao oxigênio Quem passou por mim no caminho Eu vou ser sincero Eu não tenho certeza Devido ao meu daltonismo Mas eu acredito que seja o Cid Cidoso Eu, que eu, rapaz Eu acredito que seja Eu tava seguindo ele Não foi ele, não Eu não tenho um minuto de paz nesse jogo Porque a Letty tá do meu lado o tempo inteiro me encarando Então a Cid e o Letty Ih, defendeu-nos rapidão A Cid e o Letty Cara, olha só Eu chamei Eu reportei Eu vou esquivar Porque eu não tenho como ter certeza Mas quem passou por mim Eu acho que foi o Cid Mas não é Mas peraí, peraí, peraí Uma pergunta Calma Toma Eu acho que foi Peraí, onde você tava exatamente? Você tava onde? Mano, na frente do oxigênio Peraí, mas você tava Você falou que veio da onde? Pra ir pro oxigênio Eu vim do... Peraí Eu fiz a task de cima Eu vim da cafeteria Fiz a testa em cima do oxigênio Aí eu te pergunto A sabotagem tava rolando no lado esquerdo da nave Aí você corre pro lado direito e acha um corpo Não, eu não corri, eu já estava ali Não, você falou que tava na cafeteria Você falou que tava na cafeteria e achou o corpo na cafeteria Não, eu vim da cafeteria Isso A gente começou na cafeteria Eu fui fazer uma task no lado direito em cima Que eu não lembro como é que é o nome daquele lugar Tá Começou a tocar Eu fui descendo Porque eu não sabia Eu não tinha lido se era reator ou oxigênio Fui descendo Vi que era reator Ia pro reator E encontrei o corpo na frente do oxigênio, velho Tô falando sério E aonde que eu tenho a ver alguma coisa com isso? Não, passou por mim, mano Pra cafeteria Tomar um café com a Letty atrás de mim Cara, eu vou skipar Porque eu não tenho certeza da cor que passou por mim Mas salvo pelo meu daltonismo Qual é a boa? É um skipzinho? Ó, deixa eu explicar Eu achei assim, ó Muitos advogados, hein? Um outro e outro de um Quando, amor, quando toca o do oxigênio Você tem que ir na administração Ou na sala da direita Digitar um código Quando é reator é na esquerda E tem que fazer rápido Senão você perde Tá É, o oxigênio é do lado da navegação ali Nossa, salvo, mano Tem um cara da autônico na nave, velho Orra Deus é mais, velho Orra, o impostor é Brasil, velho Porra, o cara tá lá, velho O cara é... Não, peraí, peraí Aqui Fingi aqui Você tá pedindo, né, Let? Ó, a Let tá só de olho, mano Eu vou meter logo, ó Vai lá, ó Vai lá, corre lá pro outro lado Corre lá pro outro lado Que daqui a pouco eu vou matar alguém, porra Daqui a pouco eu vou matar alguém Quem tá me seguindo? Oh, bolso Oh, bolso Tá difícil isso aqui, mano Tá difícil Muita fofoca Muita gente andando com muita gente O Boltz tá com medo de matar, velho O Boltz, ele tá hesitando, velho Ele ficou com medo de matar, velho Ele tá com muito medo Eu não posso deixar que ninguém me veja matando, velho Rapaziada, não vi nenhum morto Porém, a minha estratégia de antes De ficar cuidando dos fakes de quem faz tasks Eu vi primeiro o Boltz lá no bagulho de tirar as folhas Lá embaixo Ele ficou parado e não subiu Aí eu pensei, beleza Uma vez, de boa Depois ele foi pro lado da gasolina Ficou de novo, saiu e não subiu de novo Tá, mas você sabe que isso aí Tipo, nem sempre é certo, né Caralho, o Chiba é o fake task? É, velho É, velho É, velho É, velho Tá, tá Foi duas vezes, não foi uma É o inspetor do colega Quem eu tô vendo muito perdido pelo mapa Eu, quem eu tô vendo muito perdido pelo mapa É o Lindinho Posso ter minha resposta aqui ou não? Manda Pode, claro Esse aqui é meu segundo dia jogando, filho Eu tô aprendendo ainda, né Eu tô... Não, eu vou esquipar Não, depois que você foi feito Subindo na tubulação Eu vou esquipar, não vejo motivo Você tá aprendendo a dar o fake Como faz o fake Ou como é que faz as testes? Tô aprendendo a jogar aqui, velho Não, eu esquipei Porque eu não vejo motivo ainda Pra gente botar o cara pra fora Não, não vota ainda, velho Calma Ah, eu já esquipei aquilo Eu voto ali Calma na parada de gasolina O Tiba morreu O Tiba morreu O Tiba morreu, velho Meu Deus Qual? Como que foi a testes da gasolina? Tem que apertar um negocinho quadradinho pra encher ali, pô Tá, e a da folha? A da folha você mete pra baixo aqui Que sai as folhas lá, né Ou é aquela da... Tem as duas, né Tem duas folhas Ah, ele mandou O oxigênio Ah, ele mandou Um botãozinho na gasolina? Não 10 segundos, ela leva um, dois? Não, eu tô aprendendo aqui o botão, né O Tiba vai matar o Tiba Gostei, gostei Gostei Ele tá aprendendo Ele tá aprendendo Deixa o Boltz em paz Não, eu confiei, mas desconfiei no final Só pra ser sincero Mas se eu matar o Tiba Porque essa da gasolina é bem rápida mesmo Se eu matar o Tiba Eu acho que vão acusar o Boltz Mas é osso, velho Ele tá aprendendo O Lindinho, ele tá simpatizado com o Tiba Com o Boltz Mano, eu vou Ficar aqui Ficar aqui Meu Deus do céu Será, mano? Achei um corpo Não vi quem matou Quem tava do meu lado Era o Boltz Já tava suspeito aí Da outra A única pessoa que eu vi Foi o Boltz Mas eu não vi ele matando Outra coisa Quando a gente tava chegando no segundo oxigênio A gente fez o DDM Uma galera Quando a gente tava chegando no segundo oxigênio O Boltz não fez oxigênio E tava suspeito quando a gente chegou Isso, isso Isso, isso O Boltz vai falar que tá aprendendo Tá aprendendo Tá demorando demais, irmão Tu já jogou até Major, mano Tu vai falar que vai levar dez anos pra aprender Essa porra desse jogo aí, mano Eu não posso fazer nada, mano Ah, eu não posso fazer oxigênio Senão acaba, Boltz É um fenómeno, mano É um fenómeno Bom, o Boltz já jogou até Major Tá levando três anos pra aprender a jogar O Boltz Não, o Boltz Não, o Boltz Quando a gente chegou Eu não vi nem como defender, mano Eu vi correr uma cafeteria inteira Eu não vi nem como defender, mano Eu não vi nem como defender, mano Eu não vi nem como defender, mano Eu tava subindo Não tinha ninguém no oxigênio pra fazer E faltava testes Bom, quem tá no oxigênio, viu? De a quatro, cara lá Você mamou, Boltz Você mamou, Boltz Mamado Mamado Posso falar? Agora Ejetado Ejetado Você chegou bem, viu, Boltz Valeu Não dá, velho Muito difícil, velho Muito difícil Ele nem matou ninguém Ele ripou sem fazer nada Ele não matou ninguém E ele ripou Ah, mano Eu já perdi esse jogo, velho Eu já perdi esse jogo Não dá não, velho E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Eu tenho que deixar alguém achar esse corpo. Eu tenho que deixar alguém achar esse corpo, tá ligado? Tem que deixar alguém achar. E, mano, boca calada. Eu achei um corpo dentro da sala de segurança. Não sei quem foi. Estava comigo, que eu tenho certeza que não foi. Foi o velho Vamp e... E eu. O T-Bourse. O T-Bourse. Esse daí eu sei que não foi porque... Eu já vou já tirar o meu da reta, que eu estava, mais uma vez, encarando a Letty o tempo inteiro. Eu estava na elétrica. Calma aí, eu quero falar uma parada. O T-Bourse. O T-Bourse tá muito estranho. Eu fiz um fake. Acabou minhas missões. Eu fiquei olhando ele. E aí ele ficou ali naquela de um minuto. E aí fica... Não tem como ser ele. E aí eu desci. Só uma bola aqui. Só uma observação rapidinho. Claro. Na outra rodada, antes de acabar, o Gaulês falou assim, Bolts, você jogou muito bem. Antes de saber o resultado. Como assim, Felipe? Só quero deixar essa frase no marco. Eu também tinha visto o Gaulês. E eu reparei isso aqui. O que eu... Pô, mas peraí, você... Deixa eu falar. Deixa eu defender aqui que me acusaram, rapidão. Tá. A parada do Sample ali demorou 60 segundos. Quando eu cheguei na sala com vocês três, eu estava levando vocês para me proteger. Isso. Vocês ficaram comigo, faltava 15 segundos. Eu fiquei dançando em volta, esperando acabar o tempo. Quando acabou, eu fiz a task. Não é o Detetiba. Não é o Detetiba. E agora, para me defender... Eu tinha falado até por aqui, Gaul, você que foi um dos incriminados, teve uma hora de uma task no oxigênio. Você foi o último a chegar. Tá. Então, eu acho que existe... O Chiba, ele ficou ali, eu fiquei de olho nele, tinha acabado a task. Mas eu acho que pode ser também o Gaul. Tá, mas aí... Ó, peraí, deixa eu me defender. Na verdade, eu acho que é o Gaul. Tá, mas posso me defender? Agora, a minha culpa, a minha acusação é que vocês todos falaram... Não, não, não. Calma, vocês falaram que era o Bolts. Todo mundo falou, é o Bolts, eu tenho certeza. Todo mundo votou nele, só por eu falar, você jogou demais, essa é o que vocês têm comigo. Não, foi o Cid que falou isso. Eu ia falar, eu ia falar, é a observação aqui. Eu vou esquipar, porque eu não sei quem foi. Eu não vou jogar o Leite, porque eu aqui... Eu não vou esquipar, não. Eu tinha desconfiança. Ah, eu tô esquipando. Não, beleza. Não, entendeu. Eu vou esquipar, né? Entendeu, entendeu. Bora, bora, bora. Mano, o velho Vamp, ele ainda tá comigo, velho. O velho Vamp, ele ainda está comigo, tá ligado? O velho Vamp, ele ainda está comigo, velho. Eu tô é fodido, velho. Eu tô é fodido, fodido, tá ligado, velho? Eu tô é fodido, velho. Não tem como eu ganhar esse jogo, velho. Não tem. Não tem. As testes estão acabando. Eu vou cometer algum erro aqui, velho. Eu vou cometer algum erro. Vai ser um erro infantil ainda, velho. Mano, eu não sei. Não tá na câmera. Eu vou passar esse cara da câmera de novo. Eu vou passar esse cara da câmera. Opa. Será que ninguém vai? Nossa, o fio veio. Eu tenho que andar com o pessoal agora, velho. Aqui eu tenho que andar com o pessoal, velho. Eu vou passar esse cara da câmera. Opa. Vamos lá. Achei um corpo na segurança. Na segura... Ó, eu fiquei marcando o Gauleza. Obrigado, Cid. Eu fiquei desconfiado... Obrigado o quê? Não falei nada? Ué, você me viu fazer alguma coisa? Calma, Gaule. Tá se defendendo. O que é isso? Não, não tá me defendendo. É porque o único jeito de eu não ser quicado dessa nave é se eu ficar perto dos senhores. Eu fiquei o tempo todo perto. É, nessa rodada aí, ele pareceu... Mas quanto tempo o corpo tá ali também? Mano, pode falar um pouco. Aí, velho. Não, não tô falando o que é você. O Phil tá muito quieto, velho. Eu já acabei as minhas. Já acabei as minhas. O Phil não é, Leth. Eu e o Phil com certeza não somos. A gente tá correndo juntos. Fizemos todas as tasks. Inclusive, mano, quem tá mutado aí, morto, faz as tasks, cara. Já era pra ter acabado esse jogo aqui. É. Com certeza é os mortos... Acabou a minha já tem um tempão, velho. Eu e a Leth aqui ficam se encarando um tempão mais uma vez. É verdade. Fiz todas também faz tempo. Calma aí, calma aí. Eu e o Phil tamo junto o tempo inteiro. Tu e a Leth tamo junto o tempo inteiro. Ah, velho. Como assim? O Sid acabou de falar que essa rodada eu fiquei do lado todo, Sid. É, essa rodada aí não trouxe suspeita. Mas na anterior eu fiquei suspeita. Na dúvida eu vou esquipar. É. Na dúvida eu vou votar. Ué, você vai votar em quem, Leth? Vai votar em quem, Leth? Por quê? Por quê? Por quê? Ué, porque é na dúvida. Oxi. Aí conhece. Aí conhece. Conhece muito de voz. Não, mas porra. Se na dúvida você vota em mim, é assim? É. Mas você conhece pela voz. É ele ou não é? Mano, a minha intuição de aranha diz que ele tem alguma coisa a ver. Hummm. Galvez, ele ouviu, mano. Cara, eu matei o quê, velho? Agora é a minha intuição de aranha. Não, só tô te perguntando. Matou ou não matou? Como eu matei? Não matei. Eu tava lá do Sid o tempo inteiro. Tá. Não precisa ter sido agora. Beleza, beleza. Ó, muita atenção nessa rodada. Galera, faz task, mano. Por favor, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Como é que eu vou jogar isso daqui, Boltalha? Um V9, Boltalha. Você, mano, você me quebrou, Boltalha. Vai andar todo mundo junto, velho. Vai andar todo mundo junto. Eu tô erripado, velho. Eu tô erripado e taxado pelo ratão, velho. Como é que eu vou fazer, mano? Tá vazando aí, tá vazando aí. Eu perdi, velho. Eu perdi, velho. Eu perdi, velho. Você mamou o Leite Pereira. Foi mal, Gal. Foi mal. Eu abalo. Eu sabia. Eu sabia. Tipo assim, antes de tudo, eu tinha um sapo pra pagar. Eu falei, meu irmão, como que vocês não sabem que é o Gal? O Gal era o único tal. Mano, eu sabia. Mas depois eu caguei porque o Gal tinha a chance da vitória. Foi mal. Era o Gal mesmo? Agora, papo reto. Eu tô bem, mano. Eu tô bem, mano. Eu tô bem. Eu tinha certeza que era ele. Pela primeira vez eu fui pras câmeras. Fiquei 15 segundos muito feliz nas câmeras, velho. O bicho vem e me dá no meio. Como que vocês não sabiam que era o Gal? Mano, o corpo do velho VAMP. Sério mesmo. O corpo do velho VAMP só foi identificado por DNA, mano. O corpo do velho VAMP. O problema é que o Boltz me deixou um V9, mano. Um V9 com o Boltz. É brincadeira, né, Boltz? É brincadeira, né, Boltz? É brincadeira, né, Boltz? É que eu peço desculpas, eu peço paralelos, mas fica o meu apelo. Porque eu falei, velho, só pode ser o Gal, porque o Gal chegou atrasado e ninguém achava que era o Gal. Aí eu tô na câmera parado e ele vai me dar no meio. Ele sumiu da câmera por um segundo, só ele girar. Pô, Galz, mas vou falar uma parada aqui pra vocês. Alô, tão me ouvindo? Vou falar. Cara, pô, ficou um tempão, faltando meio quadrado, pô. Aí tá zoando. Ninguém faz as paradas, eu terminei muito cedo, sacou? Eu terminei muito cedo. Mano, vá pro reto, eu sou focado em fazer teste, velho. Eu acho que pra mim, pra mim, tem muito pouca quest. Só que o problema é que mesmo com essas poucas quest, a galera não termina, tá ligado? Não, eu posso aumentar, eu posso aumentar. Não, não dá pra aumentar. Tipo, quando a galera aprender a fazer, a gente vai aumentando, mas agora não tá. Ô, Gal, o que que prejudicou também? Esse tempo de matar é muito grande, pô. Visual test que tá ativo, tão dizendo, tá? Não, mano... O tempo de ataque, 40 segundos, você acha grande? O tempo de ataque, eu acho que tá até de boa, Bolts. O problema é que como... Mano, você matou, Bolts. É porque eu sou dois matando os Bolts, eu nem charei a build-down, entendeu? Não, mas eu tinha várias chances de matar. Aí dava um meeting, aí eu tinha que esperar mais 40. Aí dava um meeting, eu tinha que esperar mais 40. Não, mas é que é dois caras matando, Bolts. Se você ripou muito cedo... Mano, o Gal, o Gal, o Gal é um safado. Foi em 35, então, foi em 35. Os caras tão falando que é 30 aqui. É, normalmente é 30. Tá muito alto, tá muito alto mesmo. O Gal não tinha o que fazer, tá ligado? Eu, ó... Assim, com dois, com dois, 40 é de boa. Mas nesse jogo agora, um sozinho com 40 tem que matar todo mundo, não dá. Velho, mas eu acho que 35 fica... Galera, todo mundo virou rato. Eu, que era newbie, tô terminando muito rápido as paradas, indo pras câmeras e tal. Velho, tem oito ratos e dois impostores, velho. Eu acho que 35 tá bom, velho. 35, botei 35. E a galera aprendeu a jogar também, sacou? A ser safe. Aí ficam os grupinhos e tal. Botei 35, botei 35. Eu tava me amarrando, velho. E vazei sem querer, velho. Foi mal. Botei 35, eu tô esperando só... Velho, Vamp, era o único jeito de eu te matar na câmera, velho. Era, porque eu via, você não tinha cold-down e aí tava morando. Eu, caralho, olha o Gal. Mas naquela hora, você queria o... Aqui, eu não queria? Eu queria, velho. Você ficou girando ele. Eu precisava, velho. Aí vazou, aí cedeu. Eu precisava, velho. Eu precisava de um espaço. Não dá, mano. Velho, eu tentei. Foi no mínimo um NT, velho. Ali foi no mínimo um NT. O Boltalha, ele me quebrou, velho. Boltalha, ele me quebrou, velho. O Boltalha acabou com nós, velho. O Boltalha... Eita. Mas já? Mas já, mas já mataram o Lindinho, mano. Lindinho nem clica, velho. Já vou falar. Eu vou safar duas pessoas. Que não tem como, porque não tem como mesmo. O Gal tava ali, não tem como ele ter matado. E tinha... Quem tava na sala com a gente, Gal, não sei quem. Posso falar? Eu acho que é o Boltz. É o Boltz. Não, na direita, na direita. Isso, isso, isso. Tá, tá. Então, era eu, Tibúcio e Gal nessa rodada. Posso falar? Eu vi vocês lá e eu estava no oxigênio, botando folhinha pra fora. Eu tava na folhinha também. Esse report, mano, eu acho que foi o misclick do velho Vamp, velho. Ele matou e deu o misclick. Eu tava, eu tava, eu velho Vamp... É, ele matou do velho Vamp. Foi muito rápido, mano. Ele não tá nem falando nada, mano. Você tá mutado, velho Vamp. Você quer se defender? Você chamou o repórter. Mas ele chamou o repórter e nem falou. Tá, velho, nem falou. Tá, 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 tá. Só, ó, eu que encontrei o corpo, eu só ri. Eu só ri, ainda bem que eu tava mutado, porque até tossi, eu acabei me engasgando. É o seguinte, eu não tenho o que dizer. Onde estava o corpo? Então deixa eu dizer. Como assim que você não tem o que dizer? Se ele matou nessa velocidade, se ele matou nessa velocidade e não viu o assassino, com certeza é ele, porque foi muito rápido. Ah, peraí, o cara tá sendo acusado e assassinado falando que tem o que dizer. Eu vou esquipar porque tá muito cedo. Quando eu falei pra vocês, mutado, eu falei, por favor, os inocentes, me digam quem estavam juntos. Parece que era Bolts, Gaulês, BT, me digam quem estavam juntos. Eu achei tão rápido e eu comecei a ri, engasguei. Eu vou no velho Vamp, mano. Eu vou no velho Vamp. Eu vou no velho Vamp. Eu vou no velho Vamp. Esse multi me mata às vezes. Vocês vão... Essa nave vai explodir. Essa nave vai explodir. As últimas palavras... As últimas palavras do tripulante é essa nave vai explodir. Essa nave vai explodir. Antes do velho Vamp cair, Cid se 12 esquipou e toma roca e febeu. Eu esquipei, mas eu botei aqui tanto nulo. Eu não acredito, velho. Ficou f***. Ficou f***. Será que foi Miss Click do velho... Porra. Tá muito aberto. Tá aberto. O velho Vamp... Era o velho Vamp. Esse porra do velho Vamp é que ele ficou pá, velho. Ele ficou pá. Ele ficou pá, era ele, velho. A Let com um balãozinho na cabeça. Fala aí que apertou o botão aí. Não, BT. Eu tô cagado. Porque tu não sai de trás de mim, irmão. É claro que é comigo. Irmão, é claro que eu não saio de trás de você. Você é um suspeito e o que é outro? Ah, e você agora é polícia. Pra ficar rodando sem fazer testes e só investigando os outros. Irmão, 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 eu tô com um recorde aqui que eu tô eliminando a galera. Eu elimino pelo menos um até a segunda rodada. Já foi um já. Você é o próximo porque você defendeu um Vamp sem defesa. O cara matou no respawn. Não, não é sem defesa, mano. Não foi sem defesa. Eu tava longe, eu não vi nada. Eu, mano, não acho válido discursar o cara. Eu fui acusado aí, mas eu dei um skip. Bem no comecinho. Eu fui o primeiro a votar e dei um skip pra onde todo mundo votar. Porque eu falei, ah, foi muito rápido. Tem defesa, cara. Mas é usar a lógica. Após esperar esse um minuto pra votar nos últimos 10, 15 segundos. Não, mano, o BT não tá fazendo o teste que tá vindo atrás de mim sem parar, mano. É só isso que eu quero falar. Outra coisa. O que a gente falou, o que eu falei no primeiro que tu acusou, que tu defendeu ele, é que tava todo mundo aceitando já a hipótese dele ter matado. E do nada tu falou, eu vou skipar. Eu não vi nada. Eu vou skipar porque ele tava longe, lógico, mano. Mano, olha só. Olha só, sangue inocente nas minhas mãos, eu não gosto. Posso falar coisa? Posso falar coisa? Posso falar coisa? Bota o toma pra mamar e a gente fez isso depois. Bota o toma pra mamar, irmão. Tu tá me tirando por quê, ô comédia? Eu botei só pelo pedido do BT, velho. Eu tenho que mandar também, então, velho. Aí, na moral, mano, vocês são bons. É, não era ele não, mano. Ih, rapaz. Putz. O cara apertou o botão e botaram o cara pra fora da nave, velho. Nem era ele, velho. Ah, não, velho. Não dá, não, velho. Pera aí. Não dá, não, velho. Ai, bi. Não dá, não, velho. Não dá, não, velho. Eu não ia botar, eu ia esquipar o toma, velho. Só que eu pedi. Opa, opa. Pera aí, pera aí. Opa. Eu cheguei com alguém ali no corpo que reportou e... Quem foi que reportou? Eu. Eu reportei. Ó, quem reportou não é o assassino. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu tava na mesma direção que ele indo pro corpo. Ele reportou primeiro que eu. Ele clicou primeiro que eu, mas a gente tava colado. Então tá, aí é simples, então. Por que simples? Mano, pera aí, pera aí. Eu não sou. Ô, BT, até agora, até agora, a gente só achou o corpo e chutou o cara por suposição. Existe um mundo onde os dois assassinos tá aqui dentro ainda, velho. Mano, não tem. O velho vamp... É. Como não, não é? Ó, a gente chutou o velho vamp porque ele apertou muito rápido. Você quis botar o toma pra mamar. O bicho só apertou o botão. Tipo assim... O Toma, o Toma, o Toma. Eu tava de boa procurando o assassino. O Toma apertou o botão e todo mundo botou nele. É porque você é um otário, moleque. Você é um otário. Opa, pera aí, pera aí. Pera aí. Mano, vai ter que esquipar. A gente não pode botar mais errado, velho. Não pode, velho. Não pode mais errar, velho. Mas, ô, você quer saber uma coisa, Gal? Você puxando esse skip aí, na liderança, o Cid falando que não é o Phil, fica o Boltz e a Letty. PT, você sabe que quando eu sou o tripulante, eu quero ganhar, velho. É, então, eu também... Você sabe, velho. Então, irmão, irmão, olho no Boltz e na Letty. É o que eu tô... Não, BT, eu tava com você fazendo o teste. Ó, em todas as rodadas, desde o começo, a Letty tava me seguindo. Nesse momento, a Letty não tá me seguindo. Ô, Boltz, vai falar nada não, irmão? Não, eu tava lá no oxigênio lá, que deu o pau, né? Mas sempre oxigênio, já viu? Não quer outra ali, cara? Mas foi onde deu o pau, pô. Não, mas o Boltz tava com a gente fazendo o teste aí, pô. Então, o que eu faço aqui, pô? Tô de olho, hein, Letty. Tô de olho, hein. Não dá não, mano. Não dá não, velho. Que jogo bom da porra, velho. Sério, meu. Tô muito feliz. Mano, não tão deixando o Tiba jogar, velho. O Tiba, ele joga mó bem, velho. Tá todo mundo. Não tão deixando o Tiba jogar, velho. O pessoal ficou bom no jogo, velho. Ninguém me matou até agora, tá ligado, velho? Ninguém nem me matou. Ah, ah, é o Cid! Ele assustou, ele assustou, ele assustou. Ô, Letty. Oi. O PC tá bom aí? Tem algum problema, alguma coisa na memória? A internet lagou? Tô fazendo um teste. Então, mas aí aciona o oxigênio do teu lado. Todo mundo correndo pra direita e você paradinha do lado. Ué, tá fazendo o task. Ah, então aí tem problema nenhum. Que task que é essa daí que você tava fazendo? Era de... Não lembro. Obrigado, Gaulis. Gente, eu juro que não sei. Ué, como é que parecia? O que você tinha que fazer? Ô, BT, por que você acionou lá o negócio? Acionei porque vi alguém... Eu falei, a Letty deve ter lagado. Vou acionar pra dar um tempo da conexão voltar, porque não é possível. Ela tá parada ali, é uma cota. Eu ainda tô um pouco confusa com esse negócio de tocar a sirene. Eu não entendi muito bem. Beleza. Mas a sirene, ó, só uma coisa. A sirene, quando ela toca, tem setas avisando pra onde é, Letty. Segue a seta. Se não... Ó, na outra rodada, a Letty falou assim, a voz do Gal... Você tem alguma coisa pra falar da voz da Letty nessa rodada? Cara, ela deu uma entregada ali, que tipo assim, eu não sei, velho. Mas assim, eu não sei, mano. Eu tô com medo de chutar mais gente que não é, BT. Peraí, pode voltar, Letty. Mas a Letty, ela é assim. Eu vou clicar, eu vou clicar. Você não fala isso. Eita, aí, pô, aí não tem que fazer, né? Aí, já foi, mano. Valeu, Letty. E-G-T-A-D-A. Bem, não é possível que não é a Letty, velho, sério. Mano, a gente não viu nada até agora, a gente tá chutando todo mundo, BT, meu todo. Mas o Dione, você também viu o BT, você viu o BT. Não fui eu, velho, não fui eu. Sabe as palavras, Galvez, sabe as palavras. Aí, GG perdendo. Faz a transmissão, olha como tá. Ah, mano, a gente ripou, velho. A gente ripou, velho. O Cid, eu sei que não é, tá ligado? Anda comigo, Cid. Anda comigo, Cid. Anda comigo, Cid. O Cid, eu sei que não é, velho. O Cid, eu sei que não é. Mano, é o Phil, velho. É o Phil. É o Phil. Olá, mano. Porra, vocês jogaram muito mal aí, velho. Parabéns, BT, ó. Parabéns, BT, ó. Você jogou muito mal, BT. Você, como um profissional que trabalha na Polícia Federal, você é um ótimo... Não, os dois não precisaram nem matar, BT. Nem matar aí, você só... Ah, não, BT. O BT, o que aconteceu? 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 Eu não reporto mais corpo, viu? Vocês botaram eu pra fora, mano. Achei o que aconteceu? O BT, o advogado do diabo. Mano, o BT, ele matou todo mundo. Ele matou o FAMP, o Alete, o Tomahawk. Deixa eu falar, deixa eu falar. Ninguém imaginava que era o Boltz e o Phil. Só eu, porque eu tirei o emote, velho. V, 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 eu matei o Lindinho do seu lado. Eu não vi, velho, quem matou o cara do meu lado? Eu juro que eu não vi, eu comecei a rir, velho. Ainda bem, mano. A parada é a seguinte, a parada é a seguinte, a parada é a seguinte. Meu irmão, no início da parada, encontrou um corpo, você já se emociona, não querem botar todo mundo pra fora. Calma aí, mano. Vê qual é, velho. Mas aí, toma, toma, posso falar. A tua foi porque simplesmente você puxou uma parada, beleza. Você foi meio lolada, mas, velho, todas as outras... Mano, você tava atrás de mim, eu tinha que desconfiar, ué. Como meio lolada do velho FAMP também, você falou. Não, mas do velho FAMP não, o velho FAMP foi com mais lógica. Foi muito rápido. Então, mas vocês tão usando uma lógica, mano. Como se a gente tivesse um antecedente criminal, a única pessoa que quis esquivar do velho FAMP fui eu, e eu tava certo. Cara, tanto era impossível o velho FAMP reportar sem ele ter matado, que o cara que matou falou, FAMP, você não viu, foi do seu lado. Eu tô indignado, indignado com o VV. Agora virou maldade, tá rolando um novo meta, o jogo não acaba. Ninguém faz task, ninguém repórter, todo mundo anda junto. Não, e eu tava... Eu terminei todas as minhas tasks. Tem que ter a batalha, tem que ter a batalha, tá ligado? A batalha não é mais no... Não, mas aí o cara reporta, vocês se emocionam, acham que é o cara e botam pra fora. Eu tava desconfiado pra BT, vocês me botaram pra fora, velho. Eu não vou confiar mais no BT por um tempo, não, velho. Mas VVV, o cara matou na sua frente, VVV. Vamos recapitular, vamos recapitular. O cara matou na frente do FAMP, igual eu falei. Não, mas peraí, peraí. E outra coisa, Letty, Letty, qual coisa você tava fazendo? BT, você fez a novidade em mim mesmo, eu não sabia. Não lembro. A culpa é minha que te botei pra fora, você não... Eu não lembro da corte que você tá fazendo. Eu não lembro, eu tenho problema de memória. Ah, não sabia. Ó, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar o seguinte. A gente, pra isso aqui funcionar, a gente tem que fingir que é uma certa realidade. A gente tem, ó, teve uma que eu me salvei, porque o Tomahawk é daltônico. Mano, existe o mundo que a testemunha é daltônica. O velho vamp é o velho vamp vampiro. Ele não vê, ele tem a visão... Ele não viu, Gal, do lado dele. Então, a Letty, ela, mano, ela é uma pessoa esquecida. Então, mano, existe um mundo onde as pessoas estão falando a verdade. Eu sou burro pra caramba. Se você pensar nesse mundo... Se eu pensar que a pessoa não lembra a quest que ela fez há quatro segundos, eu não vou poder... Não, mas BT, tu é acusador pra caramba, Gal. É! É! Porra, BT... Não começou assim, ainda não começou mais olho no BT na próxima. É, o BT, o BT... Mano, eu não comecei ainda, porque eu estou esperando o velho vamp voltar do banheiro. Quando o velho vamp voltar, a gente começa. Bora. Não, eu estou esperando o velho vamp voltar do banheiro, mano. Mano, ó... Consciência... Caralho, BT, você matou quatro inocentes, você está com consciência limpa? Não, não, mas você não. Pô, você está de sacanagem, né? Você mamou porque quis me incriminar, tá ligado? Mas é longe que você está atrás de mim, mano. Eu tenho que desconfiar, cara. Tudo bem. Não. Agora, Letty, Pereira e vamp... Pô, ô, Tibu, você é um cara... Você é um cara, eu admiro você pela sua racionalidade e inteligência. Pô, você botou o velho vamp pra fora de bobeira, mano. Cara, eu concordo 100% com o BT, né, do velho vamp. Na segunda, eu também acho que foi um pouco precipitado no Tomahawk, podia ter ficado meio de olho, sem fazer ele mamar, mas também foi uma calca que podia ter dado certo, podia ter morrido na hora e acabado. Mas eu concordo, velho. Ela foi cowboy em mim, dez vivos. Lógico, porque tu reportou muito rápido, tanto que o assassino te viu matando... O BT, quando você voltar pro trabalho, vai ter uma foto sua lá de funcionário do mesmo. Tá rolando esse método de olhar e tal, beleza. Na verdade, é uma... Mas, tipo, não é culpa tua, é que tu não viu e reportou, só que pra gente... Não, lógico, lógico. Na verdade, a gente tem essa... É igual o Gal falou lá no meio. Velho, quando eu tô de inocente, eu quero muito vencer. É, mano. Eu fico na missão do instricto. Então, eu vou começar, velho. Eu quero fazer o instricto. E aí, o que que rola? Tem esse método de sair do corpo pra olhar se vir alguém... Eu tô te explicando o raciocínio lógico por trás da tua reportada, que foi... E outra, reportar corpo sem saber quem é é paia, velho. Mas bora... Atrapalha, né, velho? Bora concentrar aí. Vamos lá, vamos lá, God. Meu amigo, começou a crise. Começou a crise, velho. Começou a crise. Cara, até o momento, ninguém matou a gente, né? A gente vive um bom momento em relação a isso, velho. Até o momento, até agora, a gente não... Tipo, cara, a gente não morreu. Ninguém matou a gente. A gente perdeu? Já perdeu. Já ganhou. Mas morrer, a gente não morreu. Mano, mano, eu vou falar... Pode parecer implicância, mas eu vou falar... E por favor, acreditem em mim. O BT matou o maluco na minha frente. Acabou. Não falo mais nada. Não falo mais nada na sala, na sala de passar o cartão. Eu não falo mais nada. O BT matou o maluco na minha frente. Caralho, que déficit do Toma. Eu já tô meio. Cara, eu tava lá também. Eu já tô meio nesse padrão do Toma. Mano, eu não falo mais nada. O BT matou o maluco na minha frente. Onde era? Acabou. Na sala onde passa o cartão ali. Eu tava na cafeteria. Eu tava com a Letty, correndo direitinho, direitinho acima. Inclusive, o Gal tava perto da gente por um tempo. Não sei se você viu, velho. Matou o... O velho, o Vampi matou na minha frente. Acabou. Quando o Toma vem nessa. Só pra ver, qual o corpo que tava no admin? Gal ou Lundin? Foi o Gal, foi o Gal, foi o Gal. No admin, ali onde passa o cartão, é o admin? Ah, você tá de brincadeira, Tom. O BT matou o Gal na minha frente. Eu posso estar errado. Pra mim é o Toma. Ele sempre vem nesse padrãozinho dele. O velho, o Vampi ainda tá se entreguendo. Olha só, o BT matou na minha frente e pode ir no velho, o Vampi depois. Não mete essa, não mete essa, não mete essa. O velho, o Vampi tá mecendo muito forte pra você falar isso. Você não viu isso. Tem muita gente falando em cima do outro. É. Eu vi o Gal. Galera, galera, galera. O Gal matou na minha frente e pode ir no velho, o Vampi depois que tá junto com ele. Eu confio, eu confio no Toma Rock, cara. Mano, o Gal matou na minha... O Gal não, o BT matou na minha frente, velho. Acabou. E depois parte do velho, o Vampi, ó. Mano, mano, eu não matei. Eu vi o BT que lindinho, velho. Eu também tava laçado. Ele me viu perto do Vampi. Eu também tava laçado. Ele me viu perto do Vampi. Eu me viu. Atacar é Vampi. Ah, eu te vi perto do Vampi, por que que você não reportou errado? Já tá nessa. Eu esquipei, eu esquipei. Vamos lá. Eu voltei no Toma sem dó. Eu sei que a gente vai ficar, vai ter o assassino de novo, segue o jogo. Vamos aí. Não, vamos ver o Vampi. Vamos ver o Vampi depois. Não ataco mais. Não encontro corpo e não falo mais. Mamou. Mamou, BT. Você mamou, BT. Você mamou, velho. Ah, não. Você mamou e é o velho Vampi o próximo. O Tomahawk, ele é ligeiro. O Tomahawk, ele é ligeiro nesse negócio quando alguém defende um cara que é tipo... Ele é ligeiro, velho. Não dá. Se o seu impostor, o seu parceiro ripou, velho, você não pode, não pode deixar, não pode defender, velho. Se você defender e o Tomahawk estiver vivo, ele saca, velho. Eu já morri assim, velho. Não dá, velho. Poxa. Chama um diamante ali, né? Poxa. Ó, é o velho Vampi, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Que? Quem achou? Ó. Parabéns, né? O Tomahawk falou tudo aquilo, morto, na minha frente. Desculpa. Eu vi a Letty Pereira matando o Tomah na minha frente agora. Ah, deixa eu falar. Posso falar? Posso falar? Como assim, velho Vampi? Eu vi a Letty atrás de mim. Quem eu vi em cima do corpo foi o velho Vampi que acabou de recortar. Velho Vampi! Boa temporada. Não tem essa rodada. Eu fiquei o tempo inteiro do lado de mentira. Letty, você tá de brincadeira. Eu, velho, eu tentei te ajudar na primeira. Provavelmente tirar uma inocente. Eu fiquei do seu lado. Você faz todo aquele show match. Quase eu sou... Show bad? Mano. Eu fiquei do seu lado o tempo todo, Letty. Defende aí, Letty. Ô, Letty. Você já tem o voto. Eu voto o velho Vampi. Alguém me viu correndo? Eu vi você. Eu vi você. Eu vi você atrás de mim. O velho Vampi em cima do corpo. Tá, quem que tá falando? É o Cid? É o Cid e o Letty então. Parabéns. É o velho Vampi. Eu tô quieto aqui. É outra pessoa que tá falando. O meu voto é o velho Vampi. Ah, velho Vampi. Ah, velho Vampi. Mais uma vez. Ah, real. Não era. Porra. Tá lá. A Letty matou o corpo na minha frente. Eu votei no velho Vampi, mano. Eu votei no velho Vampi, mano. Eu votei no velho Vampi. Eu votei no velho Vampi, mano. Eu votei no velho Vampi. Pelo amor de Deus, velho. Deixa outra pessoa falar, velho. Eu votei no velho Vampi. Eu vi ele em cima do corpo e a Letty tava atrás de mim. Lá no corredor. Eu confio no Vampi. Mamou, mamou, velho Vampi mamou. Eu, o Vampi, com certeza não é. É, eu... Então a gente pode andar junto. O problema é que se a gente tirar um aqui e tiver ainda dois, vai cair a casa na próxima. Eu vou no velho Vampi também, que ele tá se acusando aí. A voz tá trêmula, claramente. Eu tô achando que pode ser o Bolt e a Letty também, velho. Eu vou na Letty, mano. Não, não. Vai, vai, Vampi. Volta. Mamado. Pô, parabéns pela vitória. Parabéns pela vitória, galera. Acredita em mim, porra. Ô, Vampi. Desculpa, eu sou um cara calmo. Então, eu tentei de tudo porque foi na frente do BT no início, mas pô, o final foi tenso. Ah, é. A galera tá bom. Jogamos bem, jogamos bem. Zé triuzinho. Tá tenso. Pô, o BT matou na minha frente. Você defendeu ele. Você defendeu ele igual uma parada e depois você vai e me mata. Eu sou um cara muito calmo. Eu sou um cara muito calmo de assassino, mas quando eu vejo o Gal, eu tenho que passar esse cabelo. É, você me matou na frente de todo mundo, PT. É, acabou que no final aqui eu achei que eu tava metendo a boa e aí tentei usar a Lety pra mim, tá ligado? Mas... Pois ela, velho. Mano, deixa eu explicar um negócio que eu acho que a Lety não sabe. O velho Vamp matou o Tomahawk, a Lety passou em cima do corpo e o Boltz passou em cima do corpo. Eu passei. Vocês passaram. Você tem que clicar em cima do corpo. É, vocês passaram, velho. Vocês passaram em cima. Por isso que eu reportei. Lety, eu não ia meter essa. Eu reportei porque veio um cara atrás. Aí eu falei, ó, vou reportar, tô perto. A Lety tá ali em cima. Se vocês virem eu presumir... Bora, mas bora atrás de tudo. Mas vocês passaram em cima do corpo. Não, eu errei. Eu pensei em ir lá na mesa... Não, então. Você tem que ir no corpo e clicar no corpo. É, agora o pessoal falou no chat. Mal, Vamp, não resisti, velho. O Gal passou muito, ele tava querendo tomar uma facada. Eu amo isso. Eu gosto de kills rápidas também. A tripulação joga bem, joga bem. Não, e o pior que parecia muito a tipo... Mas eu defendi muito o BT no início. Eu percebi que eu defendi muito o BT no início. Você defendeu demais, mano. Ficou difícil. É, você defendeu muito. É, foi fofo. Caralho, velho Vamp. Mas você me acusou que até eu achei que... Mas é no jogo, pô. Eu só podia te... Você era o que tava próximo, sacou? Deixa eu jogar. Tá. Você era o meu alibi, velho. Deixa eu ir no dia, velho. Deixa eu ir no dia. Bora, gentinho. Tá live? Caralho, gente, tá quatro... Mano, tá com útil, velho. O fio eu não sei, mano. Fiquei na dúvida ali. Fiquei na dúvida ali. Mas tá no começo, velho. Tá no começo. O importante é não morrer, velho. O importante aqui é não morrer. Fiquei na dúvida. Vem, Fiquei na dúvida. Vem. Não usou sabotagem. Eu já sei que é dupla inexperiente de impostor. Não usou sabotagem. Olho nele. A Letty, ela provavelmente não sabe usar sabotagem Quem mais? O velho Vamp, talvez O velho Vamp é ligeiro na sabotagem O Phil O Phil também é muito ligeiro O Bolt, será que o Boltz caiu de novo, mano? Boltz, velho Tipo Olha lá O negócio é o seguinte Cheguei na cafeteria Eu tava na administração olhando aquela paradinha Que dá pra ver quantas pessoas tem em cada lugar Anja? Você vê quantos bonecos tem em cada sala Em cada sala Tinha dois na cafeteria Eu fiquei só contando Tinha dois na cafeteria Um sumiu Eu corri pra cafeteria pra ver quem era Já tinha uma galera chegando Encontrei um corpo Eu vou só falar O impostor demorou pra usar sabotagem Acredito que alguém que não tem muita experiência Em sabotar a nave E quando você chamou A Letty já falou Mas já Pra mim Ela tá envolvida Votei Eu não tô nem pedindo pra votar Eu só tô falando Se eu morrer É a Letty Se eu morrer Eu tô deixando essa mensagem São muitas São muitas Isso é pouco pra acusar Não, é pouco Eu só tô Eu tô usando padrões Não, eu não vou votar Eu só tô falando Você falou da Letty Que é uma acusação vaga Vamos deixar bem claro Sim A primeira pessoa Ah, então eu vou votar Foi o velho banco Tá Exatamente Exatamente Você sabe que eu sou iniciante Mas o que você tá falando então? Eu nem sei que eu ia saber votar Então também Eu tinha outra coisa pra falar Eu tinha outra coisa pra falar Acabei entrando na Dugawa aí E acabei sendo incriminado Mas é o seguinte O detetiva A gente nunca sabe o que ele tá fazendo Porque ele sempre tá de olho Ele não faz missão nenhuma Ele fica olhando, 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 olhando Olho nesse homem Vocês vão de novo Quem? Eu esquipei também Mas eu só tô fazendo algumas considerações aqui Eu tô metendo esse eu votei Porque eu quero ver quem é o cara Que fala que eu sou o cara Porque eu falei o que eu falei Não, foi eu que falei Eu falei e eu votei você Não, foi o fake do fake, Gal Você ataca E aí o que é o impostor Te ataca porque você atacou Cuidado Segue o jogo O Tiba só envolvido Só falar uma parada O Gal falou Se eu morrer Foi a Let Moleque A mãe sabe Globo.com Streamer encontrado morto Que isso? É só perla Segue o jogo Velho Eu tô achando É o Tiba É o Tiba Muita gente correndo pra cá O Tiba Ele tá envolvido O Tiba Ele ficou muito quieto No rolê São tantas opções Aqui Tá um rolê Tão Quem morreu a mais aí Não, eu só chamei uma discussão aqui Porque eu quero saber o que tá rolando Cara, eu acho O inocente aqui fez todas as Eu tô trabalhando Não vejo ninguém trabalhando Tô vendo um detetive sem fazer nada Andando de um lado pro outro Alete e o Lindinho Tão perdidos Eu tô fazendo o teste, mano Eu já terminei as minhas Ó, eu acho Quem morreu, não morreu? Quem morreu? Eu queria uma conversa Porque eu não quero morrer Eu sou inocente Eu acho assim, ó A gente tá num bom número Tá em sete pessoas As testes que tá avançando Eu não correria o risco De chutar ninguém agora não Eu também acho que não Mas, ó O Boltz morreu, correto? Alguém morreu nessa brincadeira O Boltz e o BT O Boltz, é O BT e o BT Mas ele morreu naquele primeiro Então é o seguinte Tem alguém envolvido aí Então, mas Eu acho que é só um impostor vivo Pela ordem aí Pelo número de gente morta A gente chutou um Chutou ou não? Não Não? São três mortos até agora? São três mortos É, velho Nossa, então tem dois impostores ainda Eu chamei Eu quero viver Fiz meu trabalho E chamei pra saber Tem algo Tem corpo aí E a gente não achou E a gente não achou Pra você ver Como tá Ah, mas Ninguém achou nem os contos Eu não sou íntimo Você tá chamando à toa, velho vamp Todo mundo pode pedir duas vezes, né? De quando se sentir ameaçado Exatamente Eu trabalhei E sinto ameaçado Eu não sou íntimo no velho vamp Mas assim Eu quero deixar bem claro Que eu já vi 32 vídeos do Metaforando E o velho vamp Eu ainda tô descontrolado Eu também tô Sabe por quê, pessoal? É óbvio Assistindo aqueles vídeos Vocês vão achar que eu sou impostor sempre, velho Pessoal, se a... Eu esquipei, hein? Eu esquipei, velho Eu esquipei, velho Porque se já tem dois lincolstores Eu não vou chutar um à toa, mano Se a TESC... Se a TESC tá... Se a TESC... Se a TESC tá avançando Por quê... Por que que o VVV chamou? Eu vou botar em quem eu acho que é, velho É, se a TESC tá avançando Só uma parada... Por que que ele parou? Por que que ele parou? Eu acho que é o Lidinho Só uma parada aqui Imagina como deve ser irado jogar isso aqui Com o maluco do Metaforando, velho Deve ser muito legal Ele já jogou, inclusive É, meu Deve ser muito legal, mano Jogar isso aqui com ele, velho Mano, acabou minhas TESC Eu vou andar, mano Do lado do SID, eu acho, velho Ah, acho que eu vou pras câmeras Mas na câmera Pode ser que eu hippie, saca, velho Pode ser, tipo Que se você ficar sozinho na câmera Ah, tá, eu e o Phil, ó Ele tá impedindo a TESC Ele tá impedindo a TESC, ele tá impedindo a TESC de andar Vou pedir, peço desculpa aos passageiros Ele tá impedindo a TESC de andar, mano 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 Ele tá impedindo, ele tá impedindo Ele tá, velho Mano, velho É sério Cê tá impedindo a TESC de andar, mano Ah, mano Senta pariu Eu tô impedindo a TESC de andar, mano O que que é o pior, velho Essas reuniões A gente tá perdendo os dois minutos Sem falar absolutamente nada Mas eu terminei as TESC de andar Não é possível que vocês não terminaram Eu faço isso juntos Isso tá meio sacrificio Mano, eu trabalhi Eu volto e tirar ele Só pra gente Ó, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Eu tava concluindo uma TESC o vampi chamou. Ele tá atrapalhando de andar a task, pô. Qual tá a gente que você tava fazendo no dia? Eu terminei, velho. Eu tava fazendo da cateferia. O meu voto dessa vez... Cateferia, cateferia da primeira vez, velho vampi. Desculpa, velho vampi. Mas o meu voto vai pra você, velho vampi. Você tá cuidando dos outros, velho vampi. Vocês confiam nos criminosos, novamente. Mas eu acho que você, meu amor... Eu vou mais uma vez votar em quem eu acho que é. Eu vou dar a minha call. E-T-A-T-A-T-A-T-A-I-T-A-I-T-A-I-T-A-I-T-A-I E ele votou na let. Eu fazendo as missões das folhinhas lá, de cair pulando as folhinhas pra dentro. Eu ia votar que tá botando agora. Faça um teste. Cara, corre risco de ser a let ainda, velho. Corre muito risco de ser a let, mano. Foi um miss click aí, Lindinho. O que aconteceu, Lindinho? Você quer falar alguma coisa? Ou você tentou me matar e acertou o Phil? Foi um miss click? O que aconteceu? Lindinho. Do que você tá falando, Gal? Mano, então se ele não vai se defender, eu vou só contar o que aconteceu. Estava eu, Lindinho e Phil descendo pra parte da nave. O Lindinho simplesmente fatiou o Phil na minha cara. Na minha cara, velho. Você defende ele, Lindinho. Que mentira. Eu fui fazer a missão da Cateria. Você não viu o corpo do Phil, então? Não, eu tava lá em cima, na... É assim que fala? Peraí. Cá, fê, cá. Tiba, você acredita em mim, amor, o Cid. Tô falando lá em cima. Eu tava lá em cima. Ô, Lintinho. Eu te vi. Ele não tá se defendendo, mano. Foi até feio. Foi na minha cara. Na minha cara, Lindinho. Meu, que sacanagem. Você fatiou. Você garotinhou, Lindinho. Você tava onde, Gal? Eu tava lá fazendo... Eu esqueci que eu tinha feito... E Lindinho, talvez tenha sido o seu melhor assassinato, Lindinho. Ó, o negócio é o seguinte. Gal, para, Gal, para. Detetiva, você tava comigo, certo, detetiva? Deixa eu falar uma parada. A gente tava junto. Eu não desconfio da Letty. Tá entre Lindinho e Gaulês. Também acho. Rapidão, rapidão. Eu vi o Cid indo lá pra esquerda pra fazer perto do reator comigo. Eu terminei minhas tasks e eu voltei pela cafeteria. E eu vi o Lindinho lá na cafeteria parado. Lógico, pô. Eu tava lá fazendo. Na última rodada, quando já acusamos o velho Vamp, o Gaul falou, mamou, mamou. Que nem ele falou na outra que ele era junto com o Boltz. E agora ele já tocou o alarme e já começou a falar. Ô, Tiba, você viu lá em cima, né, Tiba? Ô, Tiba, muito coisado contigo, Gal. Tá, aí, ó, o Tiba me viu lá, pô. Tiba, eu chamei o alarme e eu não comecei a falar. Eu perguntei pro Lindinho se ele ia contar o que rolou ou não. Ele nem falou que teve um assassinato. Eu acho que eu nem sabia do que você tá falando. Eu tava fazendo a missão lá em cima e nem sabia do que você tava falando. Lindinho, você joga bem, velho. Foi você, Gal. Olha o Lindinho, velho. Eu vou no Gal também. Também vou, velho. Vé, tá bom. O Lindinho chegou. Pra acabar, voltando o Lindinho na próxima, galera. Anda junto. O Lindinho chegou bem agora, velho. Ele paga de louco, velho. Ele paga de louco, velho. Ele paga de louco, mano. Ai, então... Ah, não. Fala dele. Parabéns aí, galera. Parabéns aí, galera. Eu ainda falei. Olha o Daniel Letty, mano. Achei isso. Ô, 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 Tiba, Tiba. Eu ainda virei e falei. Os assassinos não são experientes. Porque eles não estão usando sabotagem. E aí, mano, vocês foram de brincadeira, velho. Falou demais, é criminoso. Achou corpo, é criminoso. Vou ficar calado. É, velho. O Gal falou, era Letty, eu vi, velho. Eu falei, era Letty, e depois eu falei. O Lindinho matou na minha frente e vocês ainda não votaram. Não, 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 não. O Lindinho jogou muito. Como a gente já foi no lugar, velho? Tiba, tá estranho. Ele só ficava detetivando, velho. Mano, eu só tenho uma reclamação a fazer Letty. Você não deixou nem eu tomar meu café de misto. O esquema, é isso que eu falo, é o que o velho Vanppi falou. Não dá pra reportar, não dá pra falar a verdade. Se você acusa, se você vai e acusa, você tá errado. Se você explica e você fala pro cara se defender, você tá errado. Tem que fazer tática fora do negócio. Eu vou esconder meu personagem. Você jogou muito, Lindinho, Lindinho. Você jogou muito, porque você se fez de louco. Não, mas olha só, Gal, não, deixa eu falar. Você, Gal, não, não. Mérito dos impostores, jogaram pra caralho. Mas tá rolando um padrão de ataque. Ó, você falou que eu joguei bem, Gal. Na verdade, você jogou bem, mas não foi o suficiente. Não foi, velho, não foi. Tem que usar os pauses pra conversar todo mundo. Tá sempre a mesma pessoa falando sem parar, velho. A gente tá perdendo o jogo assim, mano. Mano, eu falei tudo o que precisava, velho. Eu tinha falado tudo o que precisava e não adiantou. Não, eu sei, mas é que essa eu realmente vi o Lindinho lá em cima. Porra, já se tartaram, eu nem vi. Eu falei tudo o que precisava e eu mamei, velho. O Lindinho, ele mandou muito. O Lindinho jogou, velho. Ele meteu o louco, velho. Ele se fez do tipo, eu nem vi o corpo, eu nem tava lá, tá ligado? Eu nem sei do que você tá falando, ele jogou muito, velho. Ali eu sabia que eu tinha me lascado, velho. Ali eu sabia que eu tinha me lascado, velho. Eu não acredito, velho. Mas perder assim não tem problema, velho. Lindinho jogou bem, velho. O que que deu? Já foram dois. Olha lá, achei um corpo perto do reator. Ah, mato. O único rapaz que eu passei no corredor foi velho vamp. Mas não posso afirmar, acho que foi ele. Só isso que eu vi, não vi mais nada. Lindinho e Gal Leide estavam comigo ali, na onde passa o cartão. O Gal estava desativando o oxigênio ali. E o Lindinho tava vindo logo em seguida. Eu vi Gal entrando no oxigênio. Eu vi o Gal entrando no oxigênio. Tinha mais gente na sala. Eu fui pro cima, eu fui cafeteria, não encontrei ninguém. Quem tava fazendo o teste ali antes, quem tava fazendo o teste antes e saiu foi o BT. E tipo assim, se aonde você encontrou o corpo, é muito longe da onde o BT tava, né? Eu tava no oxigênio. Eu esperei pra falar, vou falar calmamente, senão vocês vão me matar. Eu cheguei atrasado, fui pegar uma cerveja. Cheguei, pan, pan. O que que é pan? Corri pro reator, achando que era reator, não. Era no oxigênio. Simplesmente isso. Eu joguei 15 segundos da partida. Onde que estou? Você botou em quem, Cid? Eu skipei, acho que não temos... Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu encaixei o corpo e eu não tenho prova suficiente. Eu achei, eu fiz o reator lá em cima, eu voltei pra baixo pra ir fazer o fio. Nisso tinha o corpo bem na portinha. O reator? Não, não. A portinha desce lá embaixo e a gente vai fazer o fio, tá ligado? O único que eu passei, que foi o velho Vamp chegando no reator quando eu já tava saindo, foi ele. Mas aí depois eu achei o corpo lá na portinha do fio. Opa, eu tenho um álibi. Então, não. O que que tava do outro lado aqui? Então, eu não tenho prova sufici. Você encontrou o velho Vamp? Foi o único que eu encontrei, mas eu achei a primeira pra esquina. Ah, fica de olho nele, beleza. Não tem como votar em ninguém. Não, é só pra dar um alô. Eu achei o corpo lá. De olho no velho Vamp. De olho no velho Vamp eu passei perto. Beleza. Esquipei meu voto. Eu tava com esse de olho no velho Vamp aí. Eu fico de olho no filme. Depois desse de olho no velho Vamp aí, eu fico de olho em tu. Ah, eu tô de olho em tu, Tom. Bora. É geral de olho em tu, não passa batido não. Meu amigo, a gente, velho, eu não acredito. O último jogo ainda me deixou triste, velho. O último jogo ainda me deixou abalado, senhores. Abalado, velho. O lindinho passou o presunto na minha frente e mejetaram da nave, velho. Eu devia ter saído falando as palavras do velho Vamp. Essa nave vai explodir, velho. As minhas últimas palavras tinham que ter sido essa, velho. Foi só nisso que eu errei ali, velho. Ah, essa nave vai explodir, velho. Que? Nossa senhora, viu isso? Mano, velho Vamp, velho Vamp matou na minha frente, na frente do Phil, velho. Eu viu isso, Toma Ropp. Sem desenrolo. O BT tava junto lá. O que é isso, velho Vamp? O que você fez, velho Vamp? Mas eu juro por tudo, que eu tava out-tab. Eu tava out-tab. Quando eu voltei, tinha um copo. Eu falei, me fodi. Graças a Deus, vocês viram alguém. Aí você se entrou. É o BT tá junto. O BT tá junto. O BT mamou junto. Que papo é esse, Toma Ropp. Mas olha só, velho Vamp matou na frente. Que papo é esse, Toma Ropp. O BT, velho, eu estava no out-tab. Calma aí, deixa o velho Vamp falar. Não, tem nem que falar, mano. Eu estava no out-tab. Não, casa caiu, sovaco no chão, hein, irmão. Já era, mano. Eu sou mãe pro seu pai, mas você vai ser ajeitado da linha. É, quer mandar um leite pra alguém, velho Vamp? É, vamos deixar, vamos dar uma defesa aí. Pô, a gente deixou, ele tá mutado só, pô. Cadê? É, cara, ele nem quer. Toma Ropp tá falando demais nesse game, hein. Aí, na moral, quando eu tinha que voltar pessoalmente, eu vou te dar uma coça, lindinho. Você tá mutado, velho Vamp. Não vai falar nada, né? Caralho, eu tô falando sem parar, BT, cê tá de sacanagem. O Toma Ropp matou o maluco na nossa... Caralho, Phil, Phil, você já sabe quem são. Vai no velho Vamp, Phil. O Toma Ropp matou o maluco na nossa frente. Aquilo, não fala, é culpado. Eu tava gritando, eu até fechei a... Não, velho Vamp, você matou e ainda entregou seu parceiro, irmão. Você ainda entregou seu parceiro, irmão. É o velho Vamp e o BT, a galera ganhou. Você de novo nessa, Toma. Olha o outro mundo, Phil. BT de alt-tab, cê tá de brincadeira, BT. O BT tava parado do lado. Meu OBS tava fechado. Eu fui mexer no OBS quando eu voltei. Eu juro que tinha gente na minha sala no corpo. Eu não tô zoando. Eu só quero saber o seguinte, Phil. Cê viu também junto... Eu vi, eu vi, tá? Eu tava arrumado com você dentro da elétrica. Tá aí, quem? Olha só. Não tá. Olha só. Não vou nem sair do meio, já vou chamar a emergência e bota o BT pra fora e a gente ganhou. Eu confio no Toma. Papá. Mano, Toma Raul. Papo reto. Pode ir, mano. Contou todo mundo, velho. Pode ir. Deixa eu ver. Eu confio no Toma. Eu confio no Toma. Cadê? Não vou nem sair do meio. Pode ir no BT porque o velho... Mamados. Para acabar a reunião... 20 segundos. Mamadas, velho. Eu vou pedir pros caras a aumentar o tempo. Deixa eu ver. Quem mais tá streamando? Eu, o Tiba, a Letty, o velho Vamp. Eu, a Letty, o BT, o Tiba, o velho Vamp, o Toma Raul. Deixa eu pegar. Eu tô criando uma multitwins. Vou nem falar, só vou votar, tá? Mano, eu... Ó, Phil... Vou nem falar, só vou votar, mano. Tá, beleza, beleza. Já falou isso. Vai ficar repetindo? Pera aí. Eu tenho certeza que não foi o Toma. Absoluta, porque eu encontrei com ele algumas outras lindas do mapa. Não foi o Toma. Mano, então, e aí? Você é que era o acusador do Toma. Eu vou de BT e depois no Toma. Lindinho, Lindinho, eu juro... Não, mas pode ser o Phil e o Toma também. Não, eu não, eu não. Então, ó, o Lindinho é a segunda vez que ele me acusa, sendo que, velho, eu não falei nada dele, tá ligado? Não fiz nada. Ele tava botando pilha do Vamp, e quando o Vamp foi quicado, ele começou a botar pilha em mim. Vai jogar pra mim mesmo? Mano, tem que jogar pra alguém. O Toma o Phil tá dizendo que não é. É, eu jurava que era o Toma, porque ele tá falando demais. O Toma o Phil já falou que não é. Ó, a multi-tweet é essa daqui, ó. É, pode tomar o Phil ou é o BT agora. O Phil tava na mesma sala que eu, mas eu não tenho certeza também. Mano, e o pior é que eu fui a testemunha, velho. Eu não sei o que aconteceu, velho. Voltei. Essa história de que essa história... Ó, vocês vão olhar, depois vai ter clip. Ó, e aí? Como diria? Acesse por aqui, ó. Acesse por aqui, vocês vão falar olhando o OBS aí. Mas a última vez a gente fez com o Morango e deu certo, hein, BT? A última vez tava com o Morango e foi assassino. Com o Morango eu fui pra fora, eu morri away. Então, eu vou estar lá, o Phil. Não, eu traquei muito mais você do que o Toma, porque... Não, tudo bem. Mano, só vai no BT, quem quiser ir, né, vai no nada a ver. Eu vou no Lindinho. Eu vou no BT, eu vou no BT. Ó lá, jogando pra mim. Ó, eu vou rodar tudo. Tá nervoso, Lindinho? Não, o BT jogando aí pra mim é a culpa dele. É só prestar atenção do jeito que fala, pô. Ma-ma-do. Deus, que fé. Ó, e ainda quase, meu Deus, vocês vão muito na onda. Mas aí o BT não foi jetado, não, pô. Mas aí o BT não foi jetado, não, pô. Passa a Deus. Foi sim. Foi sim. Ma-ma-do. Mano, mano. Mano. Aê, pô. Agora... Como tem como ter o BT? Quer saber a verdade? Quer saber a verdade? Eu tava away mesmo, velho. Você tava away, BT. Sobrou a situação, a situação que você espera. Começa aí. Vai, vai, vai. Impostor, impostor, impostor. Impostor. Mano, agora eu vou jogar, velho. Eu e o Phil. O Phil sabe jogar. Eu vou jogar um... Mano, eu vou jogar o Among Us bem jogado. Eu vou jogar um Among Us bem jogado, velho. Bem jogado. Ou, por quê... Eu vou jogar... Nossa... Ah, não, eu preen... Oh, mal, filho. Mal, mal. Mal, filho. Mal. E aí? Toma, Raul, o que que chamou? Ele que falou, a gente vai seguir isso, né? Mano, olha só, eu vi, o corpo tava ali no, aonde passa o cartão, e exatamente em cima da onde passa o cartão, eu não sei nem de quem era o corpo, que eu não lembro a cor direito, eu tava no oxigênio, desativando o oxigênio, a Letty tava do meu lado, a Letty eu sei que não é, porque eu vi ela fazendo o meteoro, a gente fez as mesmas testes, praticamente, a única pessoa que eu vi muito perdida no mapa, que tipo, quando tocou o oxigênio, ele tava do lado do oxigênio e correu pro outro lado, foi o BT. Foi eu mesmo, eu assumo. Mas, eu não vi ninguém, eu vi o Lindinho, ele tava vindo da elétrica, veio e voltou, mas eu acredito que não tenha sido ele, também não sei quanto tempo o corpo tava ali. Ah, não se envolve, você assume a culpa ou assume que saiu da elétrica? Não, eu assumo que na hora que eu tava no corredor, eu falei, ah, foda-se, fui fazer minha quest na sala do capitão, tipo, eu vim que tinha uma galera. Mas agora é assim, foda-se, BT. Ah, não, é porque tinha uma galera, o Tom e a Letty tinham chegado. Não, mano, você também não pode sair muito, cara. É verdade, isso é verdade, mas ele tava saindo muito. Na minha, no meu ponto de vista, ele tava saindo da barata, né, e não tava desarmando. Eu até comentei aqui, a galera falou, eles vão achar que sou eu, mas tudo bem. Eu só quero uma observação pequena pra eu parar a minha participação aqui. É, mataram o Tibúcio primeiro, tá? Olho no Gaulês. Quem é esperto mata o Tibúcio primeiro, só isso. Peraí, você mete o foda-se, vai pro outro lado da nave, e aí você joga agora a culpa em mim. Eu nem sei onde foi o corpo. Não, não, mas eu tô falando, tipo, ah, você acabou de falar, eu realmente não fui resolver a treta, e agora mataram o Tibúcio e você joga em mim. Ó, minha opinião, minha opinião de quem achou o corpo, eu vou esquipar porque eu não tenho como acusar muito tempo. Vocês falaram, eu na minha opinião de metáforo o Tibúcio, eles ficaram brigando demais aí, BT e Gal, um dos dois tá. Eu sou inocente, quero mais uma vez, tá acabando minhas termas, hein, quem é inocente, vem comigo. Eu acho que essa briga BT e Gal tem um cheiro errado aí, eu tô sentindo um cheirinho, mas eu vou esquipar. Tudo bem, eu também vou esquipar, mas na minha defesa, já que o BT falou, se eu fosse o BT, eu também mataria o Tibúcio pra culpar o Gal, que ele é ligeiro, saca? Ah, porra, mataram o Tibúcio e quem matou é um cara ligeiro, entendeu? Tá, vocês tão muito ligeirão, eu não sabia de toda essa detetividade do Tibúcio, né? Eu nem queria, mano, eu nem queria estar envolvido nessa treta aqui. Então você é ligeiro. Eu só quero falar dos inocentes. Não, mas agora sério, só nós aqui, BT, velho Vamp, cara, tem muita gente quieta, que o cara vê o pau torando e aí ele fica quieto, tá ligado? Exato, eu sei. Então, BT, é essa a sua estratégia, BT, às vezes você fode a nave inteira, BT. Tá, então parei, parei. Mais olho no Gal, viu? Com o pau, isso que peito, hein, gente aí. Eu tava com o revivê, o revivê sabe. Mano, já foi dois, porra. Já foi dois, velho, já foi dois. Ninguém foi injetado, já foi logo é dois de bala, velho. Já foi dois de base. É essa nave que vai explodir, essa nave aí, velho. Essa nave aqui vai explodir. Eu não vou matar o BT. Eu não vou matar o BT, porque se eu matar o BT, os caras vão falar, pronto, o BT morreu, quica o Gaulês. E aí, pronto, é Gaulês quicando. O BT vai ficar um tempo aí, velho. A Letty tá falando que o Boltz tá quietinho. Eu vou matar a Letty. Eu vou matar a Letty. Sabe por quê? As últimas palavras dela foi o Boltz tá quietinho. Você ripou, Letty Pereira. É suave, velho. As últimas palavras de Letty Pereira... O Phil que tava do meu lado é impostor também, eu mato de duplinha. O lindinho eu não posso sair aqui, velho. Agora eu não posso sair daqui. Ó lá. Ó, ó o presunto aqui, ó. Ó o presunto. Aí. Aqui deixa, ó. A discórdia vai, ó. Achar o velho vamp. Posso falar? Você que chamou. Você que chamou. Não tinha motivo nenhum para o Phil estar em cima do corpo e não ter reportado. Ele tentou fugir. Quando ele viu eu chegando, ele voltou, mas eu chamei... Não posso defender, mano. Não posso defender, mano. E acabou. Beleza, mas pra mim é você... Mano, você podia ter clicado antes. Eu fui andar um pouquinho pra frente pra ver se era o meu. Gagueja não, irmão. Gagueja não, casa carinha. Mia, isso aqui você tá achando que... Cara, não sou eu pra clicar alguém aí, danado, que não é. Não, mas eu votaria em você, mas eu ia reportar o corpo. Cara, eu ia reportar na hora que você chegou. Tipo assim, fui um pouco pra frente, fui voltar pra ver o corpo, pra ver se tinha alguém, algum assassino, igual tu fez ontem aí. E aí você vai usar a mesma coisa que, porra, que votava o Gagraia. Tô falando que não sou, capô. O corpo tava fresquinho aí, tava quente ainda, mano. Então, eu ia... Cara, você tá errando o voto aí. Peraí, não vota ainda aí. Peraí, Tomahawk já estava votando. Tá, peraí. Eu já votei. Ô, Phil, Phil. Pelo que eu vi, eu vou... Você vai se explicar. O Tomah tava junto do corpo e você tava junto do corpo. Aí os dois, é uma treta dos dois? O que que aconteceu? Não, não. Eu cheguei... Tá, calma. Eu não me engano. Eu cheguei, o Phil tava saindo e o corpo no chão. Quando ele viu eu chegando, ele voltou e eu cliquei. Então, eu ia clicar, cara, exatamente porque eu tava vendo se era alguém que passou e matou o corpo, brother. Exatamente. Você vai em quem, BT, Boltz, lindinho? Ah, eu não vi nada. Mano, eu acho que eu vou na call simples. Tipo, Tomah falou que viu, viu um corpo e o cara em cima do corpo. Eu também vi o corpo, BT, só que eu fui pra cima e eu vi quem era, bro. Aí você vai falar, porra, só porque, porra, gaguejei ali e eu ia falar que o cara é culpado, BT. Você quer nesse mindgame aí, cara? Não. Não, não é assim, cara. Não é assim, né? Você que tá zedando, então. Aí vai, porra. Mano, peraí, BT, BT, peraí, ó. Quem que você achou, Tomahawk? Qual foi o corpo? Quem morreu? Você acha que você reportou o... Eu não lembro da cor. Foi BBV. Mano, tá, beleza. Quem tava com BBV? BT, o Boltz, ele tá quietinho e as últimas palavras da Let foi, olho no Boltz, tá ligado, BT? Olha aí. Isso é bom. Eu não esqueci as palavras da Let, eu tava até pensando nisso. E ninguém tava com BBV? Não, eu tava fazendo minhas testes da gasolina lá sozinho, tinha ninguém perto de mim. Qual gasolina, Boltz? A que tinha embaixo, depois eu fui pra de cima ali. Aí, ó. Uai, Boltz, que eu tava ali embaixo, não vê você não, Boltz. De novo a gasolina, né, Boltz? De novo a gasolina, né, Boltz? Olha, eu acabei de passar lá embaixo da gasolina e subi pro motor lá. Tô fazendo o motor de cima. Mano, simples, BT. O Tomahawk falou que viu o fio e o outro nós já tá ligado. O que que o fio logo, porra? Não, mas agora eu fiquei desconfiado do BT, porque eu tô lá e o BT não tá lá. E agora ele tá me afusando, entendeu? E o BT já tava envolvido no motor de cima. Cara, eu passei pelo BT fazendo o teste que eu não... Ó, tem que votar, tem que votar. Qual que eu voto? Fio! Não, eu fui no fio, não fui no fio. Eu fui no fio, não fui no fio. Depois desse grito aí, eu fui no fio. Caralho, deram no grito aqui pra me matar. Que vacilo, vocês me mataram inocente aqui, ó. Ah, se defendeu muito mal, velho. Essa é a minha junta de cativa. Tá mutado. Braço. Mano, agora, se eu não fizer merda, o jogo tá bom pra mim, tá ligado? Se eu não fizer merda, se eu não... Mano, ó, o Tomahawk é um problema, é passar... O Tomahawk é um problema, que viu o fio. O BT, ele tá comigo. O BT, ele tá fechado comigo. Eu não preciso matar. O Boltz eu não posso matar. Peraí, o Lintinho. Tem que passar o Lintinho. Tem que passar o Lintinho. Lintinho, você ripou, viu, Lintinho? Você ripou, Lintinho. Será que tem alguém aqui? Mano, tá acabando as quests logo, velho. Ô, meu Deus. Cadê o Lintinho, porra? Cadê você, Lintinho? Meu Deus do céu, eu vou mamar, velho. Eu vou mamar, velho. Eu não tô acreditando, velho. Meu pai amado, velho. Porra. Cadê a porra do Lintinho, velho? Vem cá, Lintinho. Não, Lintinho. Corre assim não de mim, Lintinho. Vem cá, Lintinho. Eu vou ter que matar o BT, mano. Eu vou ter que matar o BT. Puxei aqui porque as testes que não andam, entendeu? As testes que estão paradas faz uns dois minutos já. Não se mexe. Não sei se é o soltado que não faz, mas eu e o Toma estamos andando juntos fazendo várias testes aqui, né, Toma? Você pode falar. É verdade, é verdade. E o BT e o Gal, eles estão pertinho os dois juntos de nós. Igual vocês, velho. Eu já terminei minhas quests. Você quer que eu faça o que agora que eu terminei minhas quests? Cara, ó, vocês estão andando juntos os dois. Eu e o Gal estamos andando juntos e o Lintinho, ele vem meio que perdido. Exatamente, querendo achar alguém. Ele passou pela Elétrica três vezes e agora eu entrei na Elétrica seguindo ele e ele estava lá em cima do One Quest. Eu falei, ué. Pois é, o Tomahawk e o Boltz estão juntos, eu e o BT estamos juntos, o Lintinho está sem ninguém. E aí, Lintinho? Qual é que é? Eu achei que não... Então, Toma, eu... Não, mas deixa, por favor, deixa eu só me explicar. Eu estou tentando a meia hora passar meu cartão lá naquela administração. Não, mas andando no mapa, não. Você está andando no mapa, velho. Então, na primeira eu tentei passar e eu não consegui. Não sei se eu estou indo devagar para passar o cartão, né? Ele fala. Eu estou sem crédito. Ô, mas peraí, 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 peraí. Você joga esse jogo o dia inteiro. Mas eu não passei, não consegui passar, é sério. Mas peraí, peraí. Agora Tomahawk, Boltz... Tomahawk, Lindinho e BT. Lembra que eu falei a parada da Letty, as últimas palavras dela lá? E agora o Boltz está metendo essa? Não, mas o Boltz está do... Sabe o que é a parada do Boltz? O Boltz está do meu lado há muito tempo. Mas ninguém morreu, Tomahawk. Porque às vezes ele está desesperado. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É? Eu também, eu também, eu vou te falar. O Boltz ficou meio que seguindo o Tomah. E eu fiquei assim, eu encontrava os dois. Ia para o outro lado para deixar ele sozinho e voltava. E aí o Boltz, eu acho que ele não tinha oportunidade. Pode ser. Tomahawk. Deixa eu te falar. A oportunidade para me matar ele teve, mano. Mas pode ser que ele esteja... Tomahawk, a gente ficou preso, embaraçado juntos. Deixa eu te falar. Ficou. E a gente foi o único, eu e você, foi o único que foi fazer as quests de oxigênio e reator. O Gal e o BT só ficaram roldando. Eu fui... Não vem com esse papo não, velho. Não vem com esse papo. Eu fui por baixo. Eu fiz pelo ADN. Eu fiz pelo ADN. Eu fiz pelo ADN. Eu fiz pelo ADN. Meu papo é o seguinte, está muito embolado e eu vou esquipar, velho. Cara, assim, peraí, eu não vou votar, mas BT, eu prefiro perder um jogo por assassinato do que perder com alguém falando, alguém que morreu dando a cal e depois se fudendo, BT. Eu vou... Mas o único que não tem álibi para mim até agora é o Lindinho, velho. Mas quem está culpando... Mas eu falei, o que eu falei para a minha live aqui o tempo todo, galera, é Lindinho ou Boltz? Beleza. Então, beleza. Vamos nos dois então, velho. Eu acho que você está clear, guys. Quem? Quem? Fala rápido. Quem, BT? Quem que você vai? Boltz, 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 Lindinho. Boltz, Lindinho. Tá lá. Você mamou, Boltalha. Você mamou. Você mamou. Você mamou. Meu amigo. Agora, mano, é matar o BT ou o Toma separado e chutar o Lindinho. Não. Ele prendeu junto, mano. Ele prendeu junto. Eu vou perder, 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 eu vou perder. Toma. Você estava com o Lindinho? Ô, Gal, eu vou ser sincero. Eu estava na câmera, eu só vi o Lindinho passando pela câmera, eu não te vi, velho. Pode ir nele, então, velho. Não, calma, calma. Deixa eu, eu consegui fazer a missão do cartão agora, aí eu fui lá para a direita fazer uma, que uma navinha tem que fazer um projetinho e concluí minhas tasks. Eu estou safe, eu não fui. Toma, se a gente não votar agora, nós dois perdemos, velho. O que você quer fazer? Mas por que você está convencendo o Toma? Porque o BT falou que era você e a gente estava falando que estava entre o Boltz e você, Lindinho. Mas olha só, olha só, o meu ponto de vista é o seguinte, quem estava sempre do lado do BT o tempo todo era o Gal e o BT morreu. E o Lindinho não estava perto do BT. Tudo bem, só que eu também não estava perto do BT agora, Toma. Eu quase não chamei esse... Vocês saíram do meu lado juntos, velho. Ó, poucas partidas atrás o Lindinho meteu o louco para cima de mim, Toma. Poucas partidas atrás. Vamos de novo nesse rolê. Lindinho, fala uma coisa, Lindinho. Lindinho, é você contra o Gal e o Gal contra você. Você sabe que o Lindinho me countera, velho. Mas não pode ser você também, Toma? Eu estava nas câmeras, bebê. Mas você pode estar mentindo? Eu voltei para fazer a do cartão e consegui passar o cartão, né? Aí fui lá fazer... Fui lá para a direita e fiz da espaçonave que anda no trajetinho lá, sabe? Lá para a direita lá. Então eu vou ao Gal. E aí fui vindo pelo Cafeteria... É isso, Toma Raul, não acredito. Peraí, Lindinho, Lindinho. E se for o Toma, velho? E ele está querendo... Então, eu ainda não sei. É isso que eu não sei também. Lindinho, eu estou acreditando em você. Lindinho, você está metendo o louco em mim, Lindinho? Eu estou acreditando em você e estão indo no Gal, Lindinho. Peraí, Lindinho. É contigo, velho. Fala comigo, Lindinho. Você vai em quem? Ou a gente ganha e a gente perde. Eu não sei. Você vai votar em mim, Lindinho? Só aí, sério. Só do Lindinho está perdido, eu vou no Gal. Toma, mas ele sempre mete o louco. Pera, Lindinho. Eu estava fazendo as testes aqui. Eu não vi nada, eu não sei quem votar. Eu não vou votar. Você não vai votar? Eu não sei quem é. Se você não votar, eu não voto em você, Lindinho. Mas o Toma Raul que ele está metendo o louco para cima de nós, Lindinho. Você viu as câmeras piscar, Lindinho? Porque ele falou que estava nas câmeras. Você viu as câmeras piscar? Eu não quero perder essa partida, Lindinho. Olha, eu não vi nada porque eu estava fazendo as testes. Eu fiquei fazendo as testes do cartão que eu não estava passando naquela hora. E depois fui fazendo a espaçonave, eu não vi nada. Lindinho, eu não vou votar em você, velho. Eu vou esquipar então, velho. Mas eu estou achando que é você ou o Toma Raul que é, Lindinho. Mas eu não vou... Velho, você me deixa louco, Lindinho. Eu esquipei, Lindinho. Eu vou esquipar também. Lindinho, anda junto comigo, velho. Quem quer morrer primeiro? Quem quer morrer primeiro? Porra! Quem quer morrer primeiro? Porra! Vem cá, Toma Raul aqui. Vem cá, Toma Raul aqui. Vem cá, Toma Raul aqui. Ele tem que ir lá, velho. Ele tem que ir lá porque se ele ficar esperando... Quem quer morrer, porra? Quem quer morrer? Quem quer morrer? Você? Porra, Lindinho! Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha o lindinho. O Daísio me deixou da praia fechada. Lindinho, você ficou vivo, Lindinho. Lindinho, você ficou vivo, Lindinho. O que que aconteceu? Por quê? Lindinho, com você não aconteceu nada, Lindinho. Você ficou vivo, Lindinho. A nave é nossa. Acreditou no Gama. A nave é nossa, Lindinho. Não, eu não sabia quem que era. Eu não tô achando que eu durmo no lado de um impostor, velho. Ele me matou de novo. Mano, o Gaucho ficou do meu lado o jogo todo. Tipo assim, velho, eu sei que ele sempre me mata primeiro. Ele me deixou por último e fez um mind game. Mas agora eu tô ligeiro. Mas você vê como ficou melhor agora com mais tempo? Você viu? Agora com mais tempo ficou melhor, mano. Ó, o raciocínio do Tomo foi perfeito. O Gal só anda com o BT, Lindinho. E o BT morreu. No final, mano. Muito perfeito o raciocínio dele, velho. Parabéns aos administradores. Com a nova organização ficou muito melhor. Ficou muito melhor. Ficou, velho. Ficou bem mais... Parabéns pro Gal. O Gal jogou pra caralho, velho. Porra, que isso, velho. O Pio fechou a porta ali, mano. Ô, Lindinho. Ele me matou. O Gal começou acusando o Tomo. Ele viu que o Lindinho ficou meio indeciso. Ele virou a mesa. Virou, é. E virou todo o jogo. Mano, tava fechando, era só acabar. Mas vocês entendem a confusão que eu fiquei? Porque eu tava fazendo as missões mesmo. Vocês entenderam a confusão que eu fiquei? Falei. É, mas a outra vez... Falei. Eu falei, velho. Mas aí é hora de ficar junto com alguém, velho. Eu falei. Mas, ah, entendi. É que eu achei... Gostei a informação, entendeu? Entendi. É que eu achei que a gente tinha a chance de fazer as tasks que faltava e o cara perdeu o impostor, entendeu? Ah, outra coisa, velho. De novo, mano. Eu tenho certeza que não acabou o jogo porque o morto não fez task. É, agora... Peraí, Vintinho, você ainda tinha task, Vintinho. Você ainda tinha task? Nenhuma, nenhuma, cara. Nenhuma. Nenhuma? Só pra fazer as tasks, pô. Ninguém tava fazendo. Eu finalizei as minhas também. Falar uma parada aí pra todo mundo que tá assistindo, a galera que... Eu acho que tem uma galera que assiste a todas as streams na janela. Por favor, depois me manda no Twitter quem é que não tá fazendo task, tá? Manda no Twitter só pra eu saber, velho. Pra já ficar toxando ele lá. É, aqui, ó. Porque alguém não tá fazendo. E todo mundo que você pergunta tá fazendo, pô. Aí é complicado, né? Mas já ficou bem melhor, assim. Pelo menos... Aham. É, tá bom. Eu vou banheiro, eu vou banheiro. Começa, não. Falar. Não, eu vou banheiro. Já tem que ter que falar, velho. Eu tenho que ter que ter que ter que ter. Tiba, a gente tocou tanto terror que você é um bom jogador que todo mundo tá te matando rápido. Todo mundo mata, velho. Por isso que eu falei pra eu trocar de... Mas, Tiba, não, Tiba, você tem que andar mais junto, velho. Quando você não é, tá ligado? Eu tava andando junto e o filme deu uma facada nas costas. Nossa, fica olhando a galera também. Olha com quem você tá andando aí. Posso começar? Não, o BT foi no banheiro. Ah, então eu vou aproveitar e vou também. Pô, eu puxei pra fazer as testes. A Letty não faz nada. Mano, ela me ajudou, mano. Ela me ajudou, velho. Ela me ajudou, velho. Donde Letty. Ah, que isso, velho. Mano, sabe onde foi bom, velho, ali que eu joguei? Na parada que a Letty falou, velho, que era o Boltz. Aí eu matei a Letty pra acusar o Boltz, velho. Eu sabia que era você ou o BT, um dos dois, velho. Eu matei a Letty pra poder acusar o Boltz, velho. Nossa. A hora que eu e o Thomas comandando junto ali, o Thomas não se ligou, velho. Eu acho que alguém foi no banheiro. O BT foi no banheiro. Meu amigo. Meu amigo. Pode começar, galera? Bora, bora, bora. Vambora, hein, senhores. A gente tá indo, velho. De repente a gente tá indo, velho. Caralho, ainda são oito e meia. Nossa, achei que era umas dez da noite já, onze horas. Eu e o BT, BT e eu. Eu e o BT, BT e eu. Puxa, não tem ninguém aqui, mano. Nossa, não tem ninguém pra cá. Olha o velho vampiro, mano. Olha o velho vampiro, velho. Já mataram o Tiba, velho. Achei o corpo na enfermeria, bem onde eu tava fazendo o teste. F total, velho. Mataram o Tiba, velho. E as sinais de estrangulamento? Tinha um osso pra fora. Falar que mataram o Tiba de novo e o Phil, que são dois ratinhos de jogo. Pô, rapidão. Eu vou no banheiro, velho. Eu só quero falar que eu vou contratar um guarda-crã. A partir de agora e no próximo jogo eu venho forte, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Mano, mano, não acredito, velho. Ah, eu tava fazendo a minha tarefa ali junto com o Tomahawk, então... É, então, eu queria aproveitar pra me... Eu tava junto com o Tomahawk também. Tava na frente, não tava junto com o Tomahawk. Mas você tava lá do lado direito, onde eu falei que você tava, do outro lado da nave. Tá, tá. Fala, Tomah, fala. O Sid tava ali em cima e ignorou o oxigênio. Você entreguei nada, velho. Você precisa falar alguma coisa. Você tem que falar alguma coisa. Se você ficar quieto, você se entrega. Eu ignorei o oxigênio, eu tô sempre falando. Eu tô sempre falando, velho. Se eu ficar quieto, você tem... Mano, você tem que fazer esse serviço. Olha lá, olha lá pra cima e pra baixo. E pra fazer as tasks todas que eu tenho que fazer. Ah, eu vou esquipar. Eu esquipei, velho. Mano, eu vou esquipar também que eu não vi nada. A gente tava abrindo minha cerveja. Já é menos dois, velho. Já é menos dois, velho. Então o colismo faz, mata a pessoa. Pois é, ela tem isso. Fala, Blanche, será que ela é de bagulatão? Tem duas portas aqui, velho. Até ela não escuta, ela não escuta. Ela tá de fones, caralho, velho. Dá pra... Eu tenho alguém preso aqui. Mano, esse cara tá preso. Hum, é a Letty, mano. É a Letty. Eu vou meter um terror nela. Eu vou meter um terror nela. E aí? É a Letty. Umbits. Nossa, já foi mais novo. Você não tava na Elétrica, não. Aqui, ó. Aqui eu não preciso mais enrolar. Na minha frente, ele tava embaixo do corredor. Quando eu cheguei, ele tava vindo pra ET. Mas onde tava o Cid pra ele ter reportado isso aí? Onde tava, Cid? Onde tava esse corpo aí? Eu não sei qual que é a localização ali. Direita, esquerda, acima, embaixo, meio. Pode ser direita, esquerda. Mas, mas, BT saindo do corpo na hora que eu cheguei. Mas onde que era? Acima, baixo, direita ou esquerda? Tá ligado? Baixo, 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 baixo. Mano, só sobra o seguinte, ó. Baixo, meio. O VVV foi pra cima pro motor, que eu passei por ele. E o Gaules, eu não sei cadê o paradeiro. Mano, mais uma vez, eu tava fazendo quest na direita. Vi o velho Vamp próximo. O Cid deu a mais velha, né? Que é o velho report, né? Não, não, não. Pô, eu sei que eu sou novo aqui. Primeira vez que tô jogando com vocês. Mas eu já fui considerado Miss Anjo de Sorocaba. Pode confiar em mim. BT saindo do corpo. Sim, velho. BT saindo do corpo. Me deu um voto de confiança. É pra botar em quem, velho. Eu não sei, velho. BT, confia, dá um voto de confiança. Ô, Boltz, pelo amor de Deus, porra. Ué, cê tava, cê, eu não vi? Cê tava chegando agora. Eu vi que ele tava em cima. Eu não vi. Cê votou em quem, velho Vamp? Pera aí, pera aí. Eu botei no BT, velho. Ele pediu ajuda no Boltz, velho. É, mas o Boltz tem que falar. A história é essa, velho. Não, eu cheguei no... O BT tava chegando no corredor. Se ele me confirma que a morte foi lá perto da gasolina, aquela pequenininha... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Boltz. Pera aí. Então, pera aí, cara, deixa eu entender. Você tá me vendo, o Cid tá me vendo, tem um corpo... Tá todo mundo perto, então. E eu não vi ninguém. É um Fenoffi, mano. É um Fenoffi. É um Fenoffi. Toda vez você é um Fenoffi, mano. A cena que ele fez é que tem um corpo ali do nosso lado e ele tá ali. Tendo que ele nem sabia onde era. O Boltz não era porque tava comigo dentro da elétrica, cara. É isso que a gente tá falando, Lindinho. Os três juntos, o cara tá me acusando. O Boltz e Lindinho tava junto. Eu tava com o BT. Eu não salvo, eu não salvo, Cid. Não. Pra mim... Pera aí, velho. E agora, Boltz e Lindinho, que a gente não votou, mano. Pra mim, o BT, ele tava aqui no lado da gasolina. E ele veio... Ele veio, tipo, da direita da gasolina pra esquerda. Se ele tivesse passado por lá, ele ia ver o corpo e reportado. É voto ou é Cid? Não, reportou. Me deu um voto e com confiança no BT. Pra mim, é BT, né? Mano, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, velho. O safado votou em mim ainda. Confio no Boltz. Cara, agora, o velho Vamp é o único que não tem álibi e o Cid, tá? Eu tenho que matar o velho Vamp e jogar a culpa no Cid, velho. Eu vou ter que matar o velho Vamp. Pera. Eu preciso fechar, mano. Não! Não! Pera, eu já vou encontrar alguém aqui. E aí, eu jogo a sabotagem pra lá, Cid, velho. Eu tenho que matar. Eu tenho que matar a culpa, eu não tenho que matar de nenhum, né? É isso aí? É isso aí? O que é isso? O que é isso? É isso aí, pera aí. Você tá ligado, você viu. Ele matou uma galera, uma galera. E eu lá, fazendo minhas tarefinhas. Não tem como se defender. O lindinho também. Eu só quero escutar o Gaulês agora, porque eu vou dar risada. Eu quero ver a cara de pau desse Gaulês. Fala, safado, fala. Tá difícil jogar um V9, velho. É, tá difícil, né? Essa são, BT, você é burro, você é burro, BT. Uma nave, uma nave grande desse tamanho, velho. Eu tava quase ganhando mais uma, BT. Você é burro. Descobri os dois, o Gaulês nem tá se defendendo. Mas como eu vou me defender, Cid? Tá você e o lindinho com... E aí chegando, eu com o presunto, eu vou falar o quê, velho? Não tem o que falar, não. Se tivesse um de vocês dois, eu até conseguiria tentar jogar no outro. Mas olha, eu vou botar em mim, eu mamei, velho. Talvez, a minha sorte foi que o lindinho tava perto de mim. A sua sorte foi essa. Se o lindinho tá em outro lugar da nave, chega você no corpo, eu te jogo pra fora ainda. Tu ia mexer na cabeça do lindinho, velho. Eu persegui, tava livre. Não, BT, não, BT. Eu esperava mais do seu jogo. Pode ter sido até o seu melhor jogo de impostor, mas eu esperava mais. Eu fui pego na esquina, velho. Nossa, eu destruí, né? Peguei os dois. Peguei os dois. O cara é impostor todas as vezes. Pois é. Aê, pô, a vitória. Sinta-se idoso, porra! Não, contrai você. Tirou onda, tirou onda. Peguei você, BT. Tô contratando guarda-costas, pagam skins. Ô, BT, tu não fecha uma porta, você não faz nada, BT. Tu não fecha uma porta pra mim, você não... Galera, galera, quem tava ali numa administração, barra descendo com o motor, agora no final, quantas vezes vocês ficaram presos? Eu fechei Cid na elétrica, fechei na TV, no Vamp, eu fechei umas quatro portas, pô. Ele falou, não, vou travar a movimentação deles. Só que tu ficou a way lá na direita, pô. Como que fecha a porta? No mesmo lugar da sua porta. Quando você tá de impostor, no seu lado direito, embaixo ali, o Let, fica aparecendo sabotagem. Você clica ali, abre o mapa e é só clicar nos negócios que você sabota. Na salinha, você clica na sala, você fecha, e aí você clicar no oxigênio ou no reator, você sabota, e as outras você fecha. Posso estartar, galera? Pode. Caralho, hein, BT, eu esperava mais de você, BT. Alguém quer aí, 50 down skins. A gente não era certinha, não tinha o que fazer, não. 50 down skins, tô oferecendo, pode ser duas pessoas. O quê? Pra me seguir durante o jogo inteiro. Ah, opa, isso é verdade. Foi o BT que te matou, Tiba. Foi o BT, velho. Mano, quando começou esse jogo, eu falei, eu sou impostor e eu não vou matar o Tiba, velho. Eu tava com esse compromisso, velho. Foda, mano. Eu tava com esse compromisso. O Tiba vai ficar me seguindo, velho. O Tiba vai ficar me seguindo. Certo. Certo. Encontrei um corpo na entrada da cafeteria, passei pela Letty, a Letty parecia estar fazendo tarefa ali no cantinho. Passei por ela, subi um corpo azul estripado na minha frente, inclusive, tritazadeira. Não, não vi nada. Na entrada da cafeteria, vindo de baixo. Perto da entrada da administração ali, então. É, é. Bele. É, o que é horrível, né? Tem um corpo e uma cafeteria. É, o Tiba, ele tá de mão dada comigo, velho. Eu vou ficar de mão dada com ele todo esse jogo, velho. Ah, não. Vambora. Ah, não. Vocês querem um barco? Ah, não. Vocês querem um mistério Scooby-Doo e salsicha. Eu fiquei nessa, viu, Tiba? Fiquei nessa, um, ele me estebiou no final do jogo. Pô, eu vou falar sobre o assassinato. Alguém viu alguma coisa? Não, eu não vi. Eu não vi. Eu tava lá embaixo com a Letty, a gente passou na hora que subi ali pra fazer o reator. É, ó, eu que encontrei o corpo aqui, minha sugestão é esquipar. A única pessoa que eu vi no caminho foi a Letty, mas ela tá fazendo tarefa. Não, se tiver eu e alguém com o Tiba, se eu tiver eu e o Tiba e alguém, eu mato o Tiba e com a outra pessoa, velho. Eu mato o Tiba e morreu como indigente. Eu vou fazer essa play. Eu vou fazer essa play. Eu vou me arriscar, mas eu vou fazer essa play, velho. Ele tá nem aí pra minha morte, velho. Eu vou fazer essa play. Mas, mano, mas com quem que eu posso? Ó, chamei, acabei de fazer a tesca ali do oxigênio. Eu e o Tiba de mãozinha dada, igual ele falou. O Boltz tá ali embaixo do lado do corpo do Tiba e ele não sacou que eu tava chegando logo depois que o Tiba ia chegar. O Boltz tá ali com sangue nas mãos. Eu acredito no Gal. Eu acredito no Gal. Mas calma. Posso me defender, não, Boltz? Posso me defender, não. Posso ter o que é só falar. Tava lá fazendo os fios, né? Lá na esquerdinha. Desci pra fazer o download. Tô fazendo meu download aqui de quest. Dead Reporters. Não vi o Gal, nem perdi o Gal. Não vi. Você nem viu mesmo, então. Você viu foi o Tiba. Deixa eu falar. Eu posso... Vocês podem me injetar aqui. Olho do Gal, se você quiser me injetar. Nossa, eu quero que você andar de mão dada comigo. Eu tava... Ó. Calma aí, calma aí. Quem achou o corpo foi o Gal. Eu achei o corpo. Ele morreu. Calma aí. 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 E o Tiba falou que ia ficar coladinho com o Gal. Coladinho com o Gal. Ele morreu. Ele morreu. Eu acho que não foi o Gal, velho. Eu aceito a calma do Gal e vou no Boltz. Calma aí. Ó, eu não acho que foi o Gal por uma... Aí eu deixo outra coisa aqui. Toma tá defendendo o Gal. Ele nunca defende ninguém. Então toma aí. Gal e Toma. É, você defende com qual questão, Toma? Uma coisa tem sentido, porque assim... Porque o Tiba falou que ia andar junto com ele, velho. É, o Gal... Ele falou num round, ele falou, ó, eu tô de mão dada. E no outro round, ele mata, tá ligado? Só se ele for muito... Ah, então o Gal tá mandando pro Detetiba? É, o Detetiba falou que ia colocar coladinho no Gal. Eu vou explicar de novo o que aconteceu. Eu tava fazendo oxigênio, o Tiba chegou junto comigo, viu que eu digitei o código e o Tiba saiu correndo pra baixo. Quando ele saiu correndo pra baixo, ele tomou uma distância de mim e eu fui seguindo ele. Quando eu cheguei, tava o Detetiba morto e o Boltz em cima do corpo. O Boltz não sabia que eu tava junto com o Tiba, seguindo o Tiba. Manja? O Tiba foi na frente de mim. Eu tenho uma ideia. Kiko Boltz e o Gal Leis depois, pronto. O Tiba morreu de novo, velho. Eu não quico pro Gal depois, eu não quico pro Gal depois, velho. Olha, toma. Porque os dois já no pé do corpo, tá lógico, um tava com o Tiba. Mano, eu tô falando que eu vi o Boltz passar o Tiba, eu vi, tá ligado? Já fui, já fui no Boltz. Mas o Boltz é o Tiba, tá ligado? Pera aí, não volta ainda não, não volta ainda não. Presta atenção no que o Gal Leis falou. Ele falou, eu comecei a seguir o Tiba, sendo que o Tiba que falou que ia seguir o Tiba. Mas eu tava querendo ficar junto com o Tiba, a gente falou que tá de mão dada, então... Ah, beleza, não. Mas tudo de negócio aí, Gal. Tava junto, seguindo um, virou pra esquerda, o outro tá seguindo o outro. Eles votaram em quem? Eu fui no Boltz. Eu fui no Gal Leis. Eu falei que ia fazer essa play, dois de uma vez só. Eu falei... Igual o Raul de passado, ele tava enlundada com o BT e o BT morreu. Quem? Leite? Ele se enrolou no que ele tava explicando. Ele foi no Gal Leis. A Leite vai ripar. Você ripou, Leite Pereira. Você ripou, Leite Pereira. Você ripou, Leite Pereira. E volta no Gal Leis. Você ripou. Faça um teste. Mas o Boltz também não se explicou tão bem. Você ripou, Leite Pereira. O Toma tá comigo, tá ligado? A gente é brother, Toma. A gente é brother, velho. Você tá comigo, Toma. A gente é brother, Toma. A gente é brother, Toma. Eu tava ali no oxigênio, né? Mano, o Cidoso tava no reator comigo ali fazendo o teste Eu saí do reator, o vi a LED subindo Pra mim não é nem o Cidoso, nem o LED Deixa eu falar, deixa eu falar O que que rolou? Tava eu e o Phil andando junto o tempo todo Fez as quests da ADM Ficou eu, o Phil e o Lindinho andando junto o tempo todo Quest da ADM Eles fizeram duas, eu acho o Lindinho ou fake ou, não sei A gente desceu No que a gente desceu, passamos na elétrica E o Lindinho deu perdido Ficou só eu e Phil Aí o Phil foi na direção do Lindinho Quando eu segui pra pegar, né? Depois de fazer a parte da elétrica Tava o corpo lá Eu acho que foi o Lindinho Quando... Alguém tava com o Lindinho? Eu sei que não fui eu Então a minha vota já vai pra você, BT Por que seu voto vai nele? Ah Ué, ó, eu sei que eu tava... Eu sei que não sou eu Ah, eu vou ficar em silêncio total Mas agora você vai convencer a gente Eu vou ficar em silêncio Ó, eu tava lá na direita fazendo... A discussão já não é nem mais comigo Sabe quando você abre o scoop da Alpi Pra acertar o tiro? Ah Eu tava fazendo essa missão lá na direita Lá Perto Tava de AWP Isso, ó Tá, ó Lindinho Tô defesa não tá muito boa, né? Vamos combinar Mas... Ô Galvez, não quer falar nada Olha só Tem muita gente viva Eu não vou votar em ninguém Eu acho Eu não tenho por que eu votar em alguém aqui Que eu não vi nada Quem eu sei Quem eu sei que não matou foi o Sidoso Porque tava comigo fazendo o teste A Letty, ela veio de baixo em direção à câmera Então eu acho que não foi ela Então, foram vocês que fizeram a do reator, não foi? Eu fiz a do reator Eu fiz a do reator Eu e mais alguém Tava eu, o Toma e o Sid do lado Eu e o Gal, a gente fez o do reator E o Sid ficou fazendo uma teste Eu nem entrei na administração Eu nem entrei Você tava metendo no louco E o BTO tá metendo o louco que você entrou, Lindinho Posso dar? A administração é aquele lugar do cartão Só que você não tava fazendo a do cartão Você tava fazendo a do lado da porta, não era? Sim, fiz Você fez duas Quais eram as duas? Ó, eu fiz aquela do cantinho no começo da porta ali Certo? E fui lá pra direita Não, mas qual era? Mas qual era? Ah, aí eu já não lembro, pô Ó, a gente tem 30 segundos Aí eu já não lembro 30 segundos Mano, se a gente mandar errado agora vai dar mal Tem que falar, ó Sid, eu vou com o Sid Você vai comigo, Gaulês? Eu vou no Gaulês, fala aí Vota no Gaulês Vem comigo, então Aí você tá, aí você quer me fuder, Sid Sério? Ah, não, mas é porra Aí você, ah, não Não fala que vem a Sid Olha só, olha só Eu não sei o que eu vou botar em alguém Eu vou te levar ao Sid A convicção do BT é ruim A convicção do BT é ruim, pessoal Eu skipei Eu skipei também, velho Aí, ó Tentou jogar pra mim Let, let, nindinho em mim Beleza, irado Então já sabe, né? O que que tá rolando Pronto Ó, toma esse dos... Ah, não, BT Você é burro Você é burro Bom Faça um teste Meu Deus, BT E aí E aí E aí E aí Caralho, velho Tô fodido agora, velho Tô fodido Eu prendi os caras lá na farmácia E eu não sei onde tá a Leti Pereira Ó, encontrei um... Caralho, quanta gente morreu, mano O que aconteceu, caralho O que aconteceu, lindinho Então, ó, lindinho, Tomahawk Cidoso Eu tava contigo Eu tava contigo ali na enfermaria Eu fui pra esquerda Você foi pra direita e achou o corpo Eu não fui, você não foi Só sobrou Gauleis e Lindinho O Lindinho tava vindo da direita Eu acho que não dava tempo De ele ter matado o cara lá embaixo E ter dado a volta Mas aonde que tava o corpo? Eu tava ali na parte da cafeteria Eu tava na cafeteria Tava na elétrica Como é que você chegou na elétrica? Embaixo da elétrica Ah, vindo com... Embaixo da elétrica, velho Eu subi, eu tava com vocês ali Eu subi pra cafeteria, Cid Irmão, Gauleis Você tá na minha mira até rodada Ah, eu sei, eu sei Então, mas e não sou eu, brother Ô, Gal, ô, Gal, olha só Olha só Eu estava na enfermaria Eu estava na enfermaria com o Cid Tá Eu saí pra direita Eu saí pra esquerda Ele saiu pra direita Mano, deu dois segundos Ele achou o corpo Tudo bem Eu saí muito rápido Ele chegou na elétrica É, mas aí, Tomahawk O cara pode dar o reporte O que o reporte Então, eu tô achando que é ele Porque ele chegou lá muito rápido Não, e aí ele tá querendo me jogar da nave Ele tá querendo me jogar da nave, Tomah E aí ele ainda tá falando que, tipo Ah, porra, volta no Gal Eu tô achando que é ele Porque a elétrica é muito longe Se você for dele A elétrica é muito longe Eu não sei, Lindinho O que você tá achando, Lindinho? Tomahawk, tu vai cair nessa Olha, vou falar pra vocês Eu tô achando difícil pra caramba Porque vocês são mentirosos pra cacete, né? Eu não tô conseguindo entender Lindinho, foca no Galvez Eu sei que ele já te enganou outras vezes Eu vou fazer o seguinte Se o Tomah tava do lado do Cid O tempo inteiro E o Tomah tá falando Que pode ter sido o Cid, velho É lógico que tu ali Ele chegou na elétrica Ele chegou na elétrica muito rápido Olha, mas Cid Você tá metendo o louco pra cima de mim A sua chance de ganhar esse jogo É me expulsar da nave, Cid E você sabe disso Mano, não é Cid, não é o Gal Tu se explicou errado Tomahawk, presta atenção Na rodada anterior, mano Eu tava contigo Eu votei no Cid, Lindinho Foca no Galvez, Lindinho Foca no Galvez Senão a gente vai perder, Lindinho É agora Tem que ser essa Porque o Tomahawk Queimou o voto dele em mim O Galvez sabe disso Votou em mim Vota Ai, Lindinho Seu desgraçado, Lindinho Tu matou um inocente, cara Eu te peguei, Lindinho Ai, caralho O Tomahawk Ele vai querer reportar Só que precisa de dois Pra fazer a quest Tá, eu, Lindinho Eu não vou fazer Ah, não, tá aqui Peraí, tem que esperar Aí Não, não Não, eu perdi o jogo Eu perdi o jogo Eu perdi o jogo Ia reportar o que aí Caralho Tu ia reportar o que, Tomahawk Tu ia reportar o que, Tomahawk Tu ia reportar o que, Tomahawk De novo Quatro vezes seguida Ele só deixa você E o Tomahawk É os dois Que ficam Ele acordou o jogo Mas é de novo Lindinho Lindinho A gente perdeu Eu tentando reportar Mano Eu ia reportar E falar Lindinho Vamos no Galvez Então a gente vai perder Lindinho